Bom dia, estamos começando o segundo dia do workshop, do quinto workshop da pós-graduação. Iniciaremos o seminário da, vamos começar com a professora Larissa Santos, ela é professora no Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade de Yangzhou, recebeu doutorado em Astronomia pela Universidade de Roma, em Torbercata, em 2012. Entre 2017 e 2019 foi pesquisadora associada na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, é membro do experimento ELIS-CEPTI, projetado para o estudo da radiação cósmica de fundo e do projeto Bingo, que tem por objetivo observar a radiação de 21 centímetro do hidrogênio neutro. No caso do radiotelescópio Bingo, lidera o grupo de separação de componentes e faz parte da gerência científica do experimento. Ela tem um livro publicado, finalista do Prêmio Jabuti 2017, além da pesquisa em cosmologia, também trabalha ativamente na divulgação científica e no ensino de astronomia no Brasil. Obrigada por aceitar nosso convite, Larissa, e podemos iniciar. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Jéssica, eu que agradeço o convite e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Bingo, porque como é um experimento liderado pelo Brasil, eu achei interessante trazer esse tema para vocês aqui da pós-graduação e espero que vocês achem interessante, tanto quanto eu. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Pronto, conseguem ver, né, os meus slides? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu vou dar uma ideia para vocês o que a gente quer medir no céu e qual que é o papel que eu venho desempenhando dentro do Bingo e também dentro do ALICPT, que é um experimento para medir a radiação cósmica de fundo. Se você não sabe o que é radiação cósmica de fundo, o que são esses experimentos, ao longo dessa palestra, eu vou explicando para vocês um pouquinho, não posso entrar em detalhes, né, por questão de tempo, mas um pouquinho da importância desses experimentos e especificamente a minha pesquisa dentro deles. Então, e falar um pouquinho também sobre análise de dados, porque geralmente as pessoas tendem a pensar em cosmologia como a parte mais teórica, até também pela divulgação científica, né, de alguns grandes nomes da divulgação, as pessoas tendem a pensar muito em cosmologia na parte teórica, mas desde a década de 1960, a cosmologia tem uma área ativa mesmo dentro da observação e da análise de dados. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta, que é exatamente a pergunta que a cosmologia também nos faz. como nós podemos aprender sobre o universo? Então, desde milênios, né, que o homem olha para o céu em busca de respostas, para como estudar e entender sobre o universo. A gente consegue ver a olho nu milhares de estrelas no céu, mas algumas delas, muitas delas, a gente não consegue ver a olho nu. Claro que acompanhando o movimento dos orbes celestes na faixa do visível, a gente consegue ter uma boa ideia, uma boa noção dos fenômenos físicos e do movimento dos planetas, das estrelas dos orbes. Mas, é claro que o espectro eletromagnético, como todo mundo sabe, é todo mundo físico, ele não se resume à luz visível. Então, nós temos uma grande faixa aí do espectro eletromagnético, que a gente pode obter informação mais detalhada e mais informações a respeito do universo. Então, nessa simples ilustração aí do espectro eletromagnético, a gente vê a região da luz visível, que é esse arco-íris descendo aí do céu, você vê que é uma pequena faixa do espectro. Então, se a gente analisar o céu, fazer astronomia só na faixa do visível, a gente, claro, vai estar desperdiçando um grande potencial e para aprender muito mais sobre os fenômenos naturais. Então, nós temos a faixa que vai lá da extrema esquerda das ondas de rádio até a extrema direita, lá nos raios gama. Então, nós temos todo esse grande intervalo de frequências que nós podemos medir, apontar nosso telescópio para o céu e medir o espectro eletromagnético, as ondas eletromagnéticas. Então, o que a gente vai medir com o experimento Bingo, que ao longo da palestra também eu vou explicar para vocês o que é esse experimento e onde ele vai estar localizado, enfim. Mas o que a gente quer medir com o Bingo? A gente quer captar as ondas eletromagnéticas, assim como os telescópios óticos, tá? A figura ilustrando aí como se fosse Galileu olhando para o céu com o telescópio dele. Então, a gente quer medir com o Bingo exatamente o mesmo sinal, digamos assim, que o Galileu lá na Renascença Italiana. A gente quer medir ondas eletromagnéticas. Mas o Bingo não quer medir ondas eletromagnéticas na faixa do visível. Nós queremos medir ondas eletromagnéticas ali na faixa de rádio. Então, o Bingo vai apontar para o céu e sintonizar ali na frequência de 980 MHz até 1260 MHz, que seria na faixa de rádio, onde está esse círculo laranja aí na nossa figurinha do espectro eletromagnético. Então, esse é o telescópio Bingo, que vocês estão vendo aí na figura da direita. Claro que é uma ilustração de um artista. O telescópio ainda está em fase de construção. O terreno já foi desmatado, a parte onde será construído o experimento. Enfim, mas o experimento ainda não está construído. Temos só alguns protótipos ainda das cornetas que vão nessa torre que vocês estão vendo aí. Essa torre, as cornetas se encaixam nessas torres como se fosse um engradado mesmo. E as cornetas são as antenas, né? Que a gente mede essas ondas eletromagnéticas na faixa de rádio. E nós temos esses dois espelhos. Então, esse seria uma ilustração de como vai ser o radiotelescópio Bingo. Esse experimento é uma colaboração internacional. Então, ele é liderado pelo Brasil, né? Que é um feito bastante interessante para o país, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos um experimento de ponta, um experimento que tem competitividade internacional, sendo liderado pelo Brasil, principalmente pela USP, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é responsável pela parte da construção mesmo e design, da parte experimental do telescópio. O INPE é reconhecido pelo seu trabalho nessa parte instrumental. E a Universidade Federal de Campina Grande, que é como a administração em sítio. Porque, como vocês vão ver, o telescópio foi o local escolhido para a construção do telescópio, para a construção, para a deposição, digamos assim, do telescópio, foi na Paraíba. Então, a Universidade Federal de Campina Grande é responsável por essa administração em sítio. E nós temos também colaboração de outras universidades internacionais, outros institutos, incluindo o UCL na Inglaterra. A Yangzhou University, que é a universidade que eu represento na China, também tem uma grande colaboração nesse experimento. Como eu mencionei, o bingo vai ser localizado lá no sertão da Paraíba, por diversos motivos. Ele foi, a princípio, várias regiões foram testadas para abrigar o telescópio, mas devido a uma região, ser uma região limpa, limpa em questão de radiação eletromagnética, ele tem, é uma região que não tem muitos ruídos, então, devido da nossa própria atuação no planeta, né, ou vindo, por exemplo, do céu, e é uma região limpa, essa região lá de Campina Grande. Então, essa região foi escolhida para ser, para abrigar o telescópio bingo. Então, fazendo um zoom aí no mapa, então, temos, né, essa região, o estado lá da Paraíba, e o bingo vai ser localizado no município de Aguiar, mais no interior do estado, num terreno bastante grande, que já está escolhido, e como eu mencionei, já está sendo preparado para receber o experimento. Aí está um desenhinho, uma fotografia, né, da região, do terreno onde o bingo vai ser abrigado. Nós temos, já vê essa região, essa região desmatada, é exatamente onde pretende-se colocar o telescópio, que está sendo, né, está em fase de construção. Então, nós vemos aí um desenho, uma ilustração, desenho mesmo do projeto, do bingo, né, então nós temos essa torre que eu mencionei para vocês, que é a torre que tem essa forma de engradado, onde as antenas serão colocadas, que a gente chama, né, as cornetas, e vocês podem ver a corneta aí abaixo, que está sendo desenvolvida lá no INPE, Então, essa é a corneta, é um protótipo da corneta, que já está sendo testada, e na figura aí abaixo que vocês estão vendo. E essa é uma antena que também já está coletando dados de teste, lá em Campina Grande, então nós temos esse protótipo aí, em operação já, para a gente, desculpa, para a gente ter, né, uma ideia de como a gente vai coletar esses dados, já começar a se precaver por futuros problemas nos dados, então essa antena já está em funcionamento lá, e a gente pode ver que é uma antena bem grande, a gente vê as pessoas aí do lado, né, utilizando a antena, e o bingo, o baseline do bingo, né, o padrão que a gente estipulou para o funcionamento do bingo, serão de 28 cornetas, então é uma estrutura realmente bastante grande, a estrutura do bingo seria uma estrutura de um campo de futebol, tá, então a gente pode ver que realmente é uma estrutura enorme, que está sendo construída, e a gente pode ver isso exatamente também, pelo tamanho da corneta, em comparação com as pessoas, e são 28 cornetas o bingo padrão. Mas antes de continuarmos falando do bingo, do experimento, a gente precisa falar um pouquinho sobre cosmologia, como eu sei que nem todos que estão assistindo são cosmólogos, eu vou dar algumas noções básicas de cosmologia, tá, então para quem já sabe, depois podemos conversar um pouco mais em detalhes, mas eu vou dar uma visão geral do que a gente precisa saber sobre cosmologia para entender exatamente qual a importância, qual a relevância do bingo e por que que esse experimento está sendo construído. Então, claro que a gente sabe já desde 1929 que o universo está em expansão, né, então se o universo está em expansão, o universo ele era quente e denso lá nos seus primórdios, voltando aí no tempo nessa figura, e essa foi a semente que germinou no modelo cosmológico padrão, né, que a gente conhece pelo modelo do Big Bang. Existem outros modelos alternativos para o modelo do Big Bang na cosmologia, mas, né, como eu mencionei, o modelo do Big Bang é o modelo cosmológico padrão, que é baseado nas soluções, nas equações da teoria da relatividade geral, e com algumas extensões também, que eu vou mencionar algumas para vocês, mas como a palestra não é sobre o modelo cosmológico padrão, eu não vou ter tempo de mencionar todas, mas eu vou dar uma leve pincelada aí nas extensões do modelo cosmológico padrão, para vocês terem uma ideia, e exatamente essas extensões ao modelo que foram sendo adicionadas, elas são muito importantes, porque elas são um dos alvos do telescópio Big Bang. Então, a gente sabe aí que o universo está em expansão desde 1929, com medidas do Hubble. E o que a gente quer medir com o bingo? Eu falei que a gente quer medir ondas eletromagnéticas na faixa de rádio, mas existe um alvo específico do bingo para essas ondas eletromagnéticas que a gente quer medir. Então, a gente sabe que grande parte do universo é formada de hidrogênio. Quando eu falo, grande parte do universo é formada, a maior parte do universo é formada por hidrogênio, eu estou falando do universo constituído de matéria bariônica, que é a matéria atômica que a gente conhece. Outra parte é formada por um setor escuro, que eu vou mencionar para vocês mais adiante na palestra, e que também é muito importante para compreender o papel do bingo dentro da ciência brasileira e dentro da ciência mundial. Então, a gente quer medir uma emissão do átomo do hidrogênio neutro. Então, a maior parte do universo, como eu disse, é composta, a maior parte do universo bariônico é composta de hidrogênio. Então, nada mais justo do que tentar mapear o universo através desses átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, quando ele sai de um estado de mais alta energia para um estado de mais baixa energia, ele emite um fóton. E esse fóton emitido é no comprimento de onda de 21 centímetros. Então, por isso que nós chamamos de radiação em 21 centímetros. E isso corresponde a 1420 megahertz. Mas, como eu mencionei para vocês, o universo está em expansão. Então, se o universo está em expansão, essas ondas eletromagnéticas estão sendo esticadas com o tempo. Então, como a gente está vendo aí na figura dos balões, a radiação eletromagnética está sendo esticada. Então, quando a gente vai medir essa radiação em 21 centímetros do átomo de hidrogênio, quando nós medimos ela hoje, ela não está mais nessa frequência de 1420 megahertz. Então, a frequência que a gente vai medir, ela vai diminuindo quanto mais longe no universo a gente está olhando, quanto mais para o passado a gente olha. Então, a gente ajusta a frequência do experimento para a região do universo que a gente quer medir. O tempo, a época do universo que a gente quer medir. Então, quanto mais para o passado a gente vai, mais essas ondas se esticaram para chegar até a gente, menor a frequência do céu que a gente quer ajustar o nosso telescópio. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente quer mapear o universo através dessa emissão em 21 centímetros do átomo de hidrogênio neutro em uma certa época do universo específico. Então, antes de continuar, eu deixei, coloquei esse vídeo para vocês, para vocês entenderem exatamente, ou pelo menos um pouco do que eu estou tentando dizer. Bora lá assistir o videozinho. Então, aqui são as galáxias no céu e a gente vai aproximando dessas galáxias, dando um zoom aí no universo e a gente vai ver essas nuvens de gás e tudo emitindo ondas em 21 centímetros desses átomos de hidrogênio neutro. E para chegar até nós, essas ondas vão sendo esticadas, aí a gente está vendo a mudança de cor, elas estão desviando para o vermelho e estão chegando no nosso telescópio. E a partir disso, nós fazemos um mapeamento do céu em diversos instantâneos, dependendo da distância que nós estamos observando, da época do universo que nós estamos observando. Então, nós fazemos esse mapeamento do universo como se fossem fotografias de diversas épocas, e a gente não resolve as galáxias individuais pela resolução, a gente, como se fosse um mapa de intensidade mesmo de diversas épocas do universo. Então, a gente usa essa técnica e é essa técnica que vai ser utilizada no bingo. Mas antes de continuar, então agora eu preciso falar um pouquinho sobre a evolução do universo. Eu acho que talvez a maioria de vocês saiba que o nosso universo está em expansão, mas em 1998, muito recentemente, a gente descobriu que o universo não está somente se expandindo, e a ideia anteriormente era que o universo estaria se expandindo, tendendo a parar essa expansão e voltar a colapsar, do que a gente chamaria de Big Crunch. Mas, em 1998, nós tivemos uma surpreendente descoberta de que o universo está se expandindo aceleradamente. E como que a gente descobriu isso? Mapeando as supernovas tipo 1A no universo. E o que são essas supernovas tipo 1A? A gente sabe que as supernovas são explosões no final da vida de uma estrela massiva, uma estrela mais massiva, o final da vida dela é uma explosão em supernova, e ela se torna, por fim, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Mas no caso da supernova tipo 1A, é um caso especial de supernova, que é um sistema binário, e uma das estrelas se torna uma anã branca, que é o estágio final da evolução de uma estrela de baixa massa, como, por exemplo, o Sol. Aí tem uma estrela companheira, e essa anã branca vai acretando matéria dessa estrela companheira até um limite, que a gente chama de limite de Chandra Seca, e ela explode. Essa explosão da anã branca seria essa supernova tipo 1A, e a gente acredita que a gente conhece esses processos físicos muito bem, ou seja, nós sabemos a luminosidade dessa supernova tipo 1A, e a partir da luminosidade nós conseguimos calcular a distância que ela está de nós, que ela aconteceu. Então, a partir do mapeamento dessas explosões de supernova tipo 1A, nós conseguimos entender um pouco melhor a evolução do Universo, e foi isso que em 1998 vários grupos de astrônomos fizeram e chegaram à conclusão de que o Universo está se expandindo de maneira acelerada. E o que causa essa expansão acelerada do Universo? A gente chama a causa dessa expansão acelerada de energia escura, que nós não sabemos muito bem a natureza dessa energia escura, o que ela realmente é. Nós temos candidatos à energia escura, inclusive um dos candidatos à energia escura no modelo cosmológico padrão é a constante cosmológica, que foi adicionada por Einstein lá quando ele fez a Teoria da Relatividade Geral para manter o Universo estático, que era o que se acreditava na época. Ela foi descartada mais tarde, quando o Hubble mostrou que o Universo era dinâmico, estava em expansão, e agora retomada como parte do modelo para explicar essa expansão acelerada. Mas a constante cosmológica é somente um dos candidatos à energia escura, nós temos uma flora de candidatos à energia escura para tentar explicar o que é essa expansão acelerada. Mas a natureza da energia escura ainda é desconhecida, a natureza real da energia escura ainda é desconhecida. E, como eu mencionei, o Universo está em expansão acelerada. E que região do céu o Bingo quer medir? Então, eu falei para vocês que o Bingo vai medir entre 980 e 1460 MHz, que é exatamente a região do Universo que começa a ser dominado por energia escura. Então, a época do Universo, que começa a ser dominada por energia escura. Então, um dos objetivos do Bingo é tentar realmente elucidar esse problema aí da energia escura. Que, como eu disse, nós não sabemos muito bem a natureza dessa energia, dessa energia escura, que causa essa expansão acelerada do Universo. Então, qual que é a composição do Universo que a gente sabe hoje a partir de diversos dados, de diversos observáveis, como eu falei para vocês, hoje a cosmologia também conta com observações de precisão. Então, nós temos uma ciência de precisão na cosmologia observacional. E a partir de diversos experimentos, incluindo os experimentos da radiação cósmica de fundo, que eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, o Universo, ele é composto, então, 69% dessa tal energia escura, que está causando toda essa expansão acelerada do Universo. 25% de matéria escura, que eu vou explicar bem brevemente para vocês, que eu acho que vocês já sabem o que é matéria escura, a maioria deve saber, deve conhecer, mas só para dar uma introdução, 25% é composto dessa tal matéria escura, que nós também não sabemos a natureza, tá? e apenas 5% do Universo é formado de matéria bariônica, que é a matéria atômica que a gente conhece. Então, nesse cenário, nós temos que, praticamente, 95% do Universo é desconhecido, e é o que a gente chama de setor escuro. Isso não quer dizer que o modelo cosmológico padrão não seja bem sucedido, porque ele explica muito bem a dinâmica do Universo, mas os constituintes continuam, a natureza dos constituintes continua desconhecida. Então, 95% do Universo ainda é misterioso, que seria esse setor escuro. Então, só para falar brevemente sobre a matéria escura, para caso alguém não saiba o que é ainda, então, em 1900, na década de 1930, tá? O físico Fritz Witt, ele estava observando o movimento das galáxias no aglomerado de coma, e ele percebeu o movimento diferente do esperado pela física newtoniana. A gente sabe, como, por exemplo, acontece no nosso sistema solar, que a velocidade orbital dos planetas diminui quanto mais afastados eles estão do Sol. Então, aqui é só uma ilustraçãozinha bem simplificada, tá? Sem estar em escala, sem nada, só para vocês entenderem, então, quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele gira ao redor do Sol. Então, a gente esperava isso também no aglomerado de coma, porque, como a gente sabe, as galáxias giram ao redor do centro do aglomerado também da mesma forma que os planetas giram ao redor do Sol no sistema solar. Então, nós esperávamos que quanto mais afastadas as galáxias estivessem do centro do aglomerado, mais devagar elas deveriam girar. Mas não é isso que acontece, né? Foi observado que as galáxias afastadas do centro giram basicamente com a mesma velocidade das galáxias que estão ali próximas ao centro desse aglomerado. Como eu vou mostrar nessa outra animaçãozinha que vocês estão vendo aí abaixo, então, a gente esperaria, né, a figura da esquerda, só que a gente observa da direita. mas para que esse aglomerado se mantenha unido ou essa galáxia, acontece dentro da própria galáxia, tá? Então, para ela se manter unida, a gente precisa de mais matéria interagindo gravitacionalmente nesse aglomerado, nessa galáxia. E a gente não vê essa matéria em nenhuma faixa do espectro eletromagnético. Tá? Então, a gente chama essa matéria invisível que mantém aí os objetos unidos dentro do aglomerado de matéria escura. E a gente pode ver também no gráfico do topo esquerdo aí do slide, a curva de rotação, a curva da velocidade das galáxias, a gente tem que os pontinhos são as observações, tá? E é o que a gente observa e a curva dashed, pontilhada, ela é o esperado pela nossa física que a gente conhece, né? Então, a gente vê que, inclusive, os pontinhos azuis são observações, né? Em 21 centímetros. Então, a gente vê que está muito discrepante o que a gente espera do que a gente observa. E a gente chama essa matéria invisível, como eu falei, de matéria escura. a gente não sabe a natureza dessa matéria escura, tá? Então, existem outras evidências para a existência da matéria escura e uma delas é essa figura que eu estou mostrando para vocês aí. Então, esse chama, talvez vocês já ouviram falar, esse chama, é um aglomerado bala, é uma figura mesmo do telescópio, do telescópio Chandra, tá? de raios X e nós temos que, provavelmente vocês também sabem que pela relatividade geral, né? A gente tem que a trajetória da luz, ela é desviada por um campo gravitacional. Então, a gente vê aí na figura, no topozinho, né? Um exemplo disso que a gente chama de lente gravitacional. E a gente consegue medir a lente gravitacional. Esse efeito, ele pode ser medido. Então, a gente vê essa colisão entre dois aglomerados de galáxia nessa figura, tá? Que é chamado de aglomerado bala, porque a gente vê essa forma, né? De projétil do aglomerado. Então, o que a gente está vendo nessa figura? A gente espera que a maior massa do aglomerado seja formada pelo gás. O gás nessa figura está representado em rosa, tá? O aglomerado colidiu, o gás perdeu velocidade, interagiu e tal, e a gente vê esse gás em rosa. Através das lentes gravitacionais, a gente vê que a luz, né, das galáxias distantes, elas são desviadas nessa região em azul, tá? Então, a maior parte da massa desse aglomerado está na região em azul dessa figura. E nós não vemos nada nessa região, tá? Nenhuma faixa do espectro eletromagnético. Então, a matéria escura, a gente acredita que grande parte, a maior parte da matéria escura, ela seja formada de matéria não bariônica, tá? Então, seria um, vamos dizer, partículas desconhecidas. Alguns físicos acreditam que seria uma partícula desconhecida que está sendo procurada nos aceleradores de partículas, tá? Mas ainda não foi encontrada, nenhum candidato à partícula de matéria escura ainda foi encontrada até hoje. Tem gente que defende que essa matéria escura pode ser modificação na teoria da gravidade. Por exemplo, acho mais difícil, mas tem cosmólogos e físicos que acreditam nessa, defendem essa hipótese. Então, nós, e a matéria escura, grande parte, a maior parte da matéria escura só interage, é composta de matéria não bariônica, né? E ela interage graficacionalmente, ela não interage com a radiação eletromagnética. Existem alguns candidatos à matéria escura que são, por exemplo, que não são, que são, por exemplo, buracos negros, que são objetos compactos, tá? Mas eles não dão conta da quantidade de matéria escura que precisa para explicar esses fenômenos. então, acredita-se que a maior parte da matéria escura seja mesmo formada de matéria não bariônica. Mas não sabemos a natureza, resumindo, não sabemos a natureza da matéria escura, não sabemos a natureza da energia escura. São dois mistérios aí da cosmologia moderna que correspondem juntos, somados a 95% dos constituintes do universo. Então, ok, voltando para o bingo, isso tudo foi um preâmbulo para vocês entenderem a importância do experimento, por que ele é importante, devido ao fato de que estamos buscando respostas para perguntas muito recentes e muito importantes dentro da cosmologia, que é exatamente elucidar esse problema da matéria escura, da energia escura. Então, nós captamos um sinal entre 980 e 1260 megahertz no bingo para estudar esse lado escuro do universo através da emissão dos átomos de hidrogênio. Bem, e agora? O que a gente faz com isso? Então, nós vamos seguir um caminho bem conhecido, que é o caminho da radiação cósmica de fundo, que é o nosso observável mais antigo do universo e foi descoberto em 1965 por Penzias e Wilson, que acabaram ganhando o prêmio Nobel de Física mais tarde, pela importância dessa descoberta, e a radiação cósmica de fundo nos dá informações sobre o universo primordial, é uma evidência do modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang prevê que o universo primordial esteja imerso em radiação e nós estamos estudando essa radiação desde a década de 60. Então, nós temos uma ideia de como tratar esses dados da radiação cósmica de fundo. Então, a ideia é usar metodologias semelhantes, que a gente trata os dados da radiação cósmica de fundo, para trabalhar nos dados em 21 centímetros. Então, como eu mencionei, essa radiação primordial, esse foi o telescópio que mediu essa radiação pela primeira vez por Penzias e Wilson lá nos Estados Unidos. Eles captaram esse ruído no sinal deles, eles estavam trabalhando em outra coisa, estavam querendo medir a emissão da galáxia e acabaram medindo esse ruído no sinal deles, que mais tarde eles descobriram que esse ruído não era bem um ruído, era essa radiação primordial do universo que nos possibilitou trabalhar em cosmologia observacional e obter várias informações a respeito do universo primordial e da evolução do universo. Esse é o mapa da radiação cósmica de fundo, então, como eu mencionei para vocês, esse é um mapa real, é o mapa do satélite Planck, que foi lançado em 2009, essas flutuações, essas regiões quentes e frias no céu, que são regiões vermelhas e azuis, são as flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, que a gente realmente mede no céu, de uma parte em 100 mil, essas flutuações estão relacionadas com as perturbações de densidade lá no universo primordial. Então, é só para dar uma ideia para vocês do que é essa radiação e ela vai servir, todo esse aprendizado na análise desses dados vai servir para análise de dados em 21 centímetros, tanto é que muitos pesquisadores que trabalham em radiação cósmica de fundo foram os que mais migraram para trabalhar em dados de 21 centímetros devido às similaridades nas análises. Então, eu coloquei, eu não sei, como eu mencionei, qual a familiaridade de vocês com essas informações com cosmologia, com radiação cósmica de fundo, mas eu coloquei essa figura só para vocês terem uma ideia. Então, como é que a gente trabalha com esse mapa? A gente tem que ele é decomposto em esféricos harmônicos, harmônicos esféricos, porque é esféricos harmônicos, mas é harmônicos esféricos. E a gente tem que a partir dessa decomposição a gente consegue retirar o espectro de potência utilizando esses coeficientes que vocês estão vendo aí, os ALMs. Então, a gente decompõe esse mapa dessa forma e a partir desse mapa nós calculamos o espectro de potência baseado nesses coeficientes. Que eu vou explicar um pouquinho mais depois em palavras o que é esse espectro de potência, mas para quem já é familiar com essa linguagem e com essa linguagem matemática, bem, é mais ou menos isso que nós fazemos com o mapa da radiação cósmica de fundo e é mais ou menos isso que a gente vai fazer com os mapas de 21 centímetros também, tá? Então, como a gente usa esse sinal para entender sobre o universo? Então, nós recebemos esse sinal do céu nessa faixa de frequência que a gente quer medir o bingo ou a radiação cósmica de função faixa de frequências diferentes, tá? Mas a gente recebe esse sinal do céu, mas quando a gente recebe esse sinal, é claro que a gente não recebe esse sinal fazer, ah, só vou receber sinal em 21 centímetros do átomo de hidrogênio. Não, o telescópio recebe o sinal nessa faixa de frequência, todos os sinais do céu nessa faixa de frequência. Então, a gente precisa separar o nosso sinal, que é o que a gente quer do átomo de hidrogênio, dos restantes que a gente recebe, que a gente chama de contaminantes. Então, outras fontes do universo emitem nessa faixa de frequência. Então, a gente precisa separar o nosso sinal dos contaminantes. E é exatamente esse o papel que eu desempenho dentro do bingo e também dentro do ALICPT da radiação cósmica de fundo, que é separar o sinal do ruído e dos contaminantes. E é uma das partes mais importantes do experimento, porque caso nós não conseguimos fazer essa separação muito bem, a gente pode interpretar os dados de maneira incorreta, tá? E não consegue fazer cosmologia com os nossos dados, com o nosso experimento. Então, esse que é a nossa ideia principal. Então, a gente quer remover os contaminantes e depois com o mapa limpo obter esse espectro de potência que eu mostrei para vocês na equação anterior, tá? E depois do espectro de potência, a gente calcular os parâmetros cosmológicos, que é aí que a gente sabe, né? Os constituintes do universo conseguem tirar várias informações a respeito do universo nos parâmetros cosmológicos. Então, é essa basicamente a ideia do que a gente faz de receber o dado do céu até fazer cosmologia com eles. Esse é um esqueminha de como é feito. E um grande contaminante para o nosso sinal é exatamente a nossa galáxia, o sinal da nossa galáxia, tá? E quais são os contaminantes? Eu botei aí só como exemplo para vocês, mas nós temos vários contaminantes da nossa galáxia, esse que eu coloquei para vocês, esse gráfico, é um gráfico retirado do satélite Planck, então a faixa de frequências é a faixa de frequência da radiação cósmica de fundo do Planck, tá? Não é a faixa de frequência, por exemplo, do bingo. Eu tenho que fazer um gráfico desse para o bingo. mas a gente vê aí diferentes contaminações em diferentes frequências, como que esses contaminantes se comportam para diferentes frequências e nós vemos que até para o caso da radiação cósmica de fundo, nós temos a soma dos contaminantes acima do sinal, né? Então, é muito importante que a gente remova esses contaminantes e a gente tem vários exemplos de contaminantes, mas não precisa entrar em detalhes, a maioria deles e a contaminantes da nossa própria galáxia. Então, nós usamos diversas técnicas matemáticas para separar o sinal dos contaminantes, como vocês estão vendo nessa figura ilustrativa, então a gente tem a radiação cósmica de fundo embaixo ou o mapa em 21 centímetros embaixo e esse monte de contaminante em cima que a gente precisa remover para conseguir enxergar esse sinal que a gente quer para fazer cosmologia com ele. E um dos métodos que nós utilizamos são variantes desse método ILC, né? Que é um método de separação de componentes, um método que a gente chama de método cego, que ele não faz, ele não utiliza nenhuma informação a priori a respeito dos contaminantes, então a gente consegue que a gente não tenha essa informação a priori, a gente não conhece muito bem os contaminantes, então é um dos métodos mais utilizados e foi o método também utilizado pelo satélite Planck e suas variações, tá? Esse é só o método base, mas ele tem várias variações desse método, inclusive é um pouco diferente como a gente utiliza ele em 21 centímetros, mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente, a partir do mapa total, que é o mapa com contaminantes, o mapa com o nosso sinal, a gente consegue extrair esse mapa limpo do céu, a partir dessa análise desse método, que é o método que se utiliza da... é uma combinação linear mesmo, como vocês podem ver aí nas equações, para poder separar esse contaminante do... esses contaminantes do sinal, porque a gente conhece o sinal, então a gente conhece os... a gente tem os mapas dos contaminantes para diferentes frequências, então é um método que a gente usa mapas de multifrequências para separar. Como eu vou botar na figurinha aí na próxima, então nós temos mapas em diferentes frequências do céu e a gente, como se fosse slices, né, do céu, cortes do céu e a gente, a partir disso, consegue fazer uma combinação linear desses mapas para obter um mapa de céu limpo, extraindo esses contaminantes do mapa, tá? Então, eu não sei se vocês lembram aquela figura que eu mostrei para vocês, um videozinho do experimento, né, que porta o céu em diferentes épocas, e a gente tem diferentes mapas, então, isso é... são mapas em diferentes frequências, então a gente tem multifrequências que a gente consegue utilizar usando esses métodos, né, de combinação linear para extrair ou, né, estimar esse mapa líquido do céu. Bem, agora para dar, né, tentar finalizar aí como que a gente faz cosmologia utilizando os dados, tanto, né, o nosso foco aqui 21 centímetros, mas com a ideia que a gente aprendeu da radiação cósmica de fundo, então, conseguimos extrair esse sinal do... do ruído. A analogia que eu dou quando eu falo para as pessoas a respeito desse assunto é, a gente está numa sala, né, numa sala barulhenta e a gente quer conversar com uma pessoa nessa sala, então, tem um monte de sinal aí, mas a gente tem um sinal específico que a gente quer ouvir, então, a gente tem que conseguir identificar o nosso sinal nessa sala barulhenta, então, é basicamente a mesma coisa, o universo é bastante barulhento, só que a gente quer um sinal específico, que é esse sinal de 21 centímetros em se tratando do bingo. Então, nós temos aí, por exemplo, esse mapa já limpo do céu, tá, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo, o mapa das flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, e como que a gente faz cosmologia com isso, então, a partir desse mapa do céu, o mapa observado, nós extraímos o espectro de potência desse mapa, né, que eu escrevi até embaixo em palavras o que seria esse espectro de potência, mas vocês viram com as equações também, ele representa a magnitude da variação de temperatura por escala angular, então, nessa animaçãozinha vocês veem que a gente vai caminhando no espectro de potência, esse é um espectro de potência da radiação cósmica de fundo, tá, não é de 21 centímetros, mas nós vamos, quanto mais à direita do gráfico a gente vai, regiões menores do céu, nós estamos tratando de regiões menores do céu, tá, e quanto mais à esquerda do gráfico, regiões maiores do céu, que a gente está relacionando variações de temperatura no céu em diferentes escalas angulares, né, então regiões, tamanho de regiões quentes, frias, enfim, então, como que a gente faz cosmologia com isso? Então, pegamos todos aqueles ingredientes que eu falei para vocês, todo o processo, pegamos os dados do céu, separamos os contaminantes, extraímos o mapa, extraímos as contaminações, enfim, e tiramos o espectro de potência, esse é o espectro de potência do céu, real, observado, tá, mas nós também temos o nosso espectro de potência do modelo, né, então se você tem um modelo cosmológico, você calcula o seu espectro de potência que você espera pelo seu modelo, então o modelo cosmológico padrão lá, tá, ele tem um modelo, ele tem um espectro de potência esperado, é a parte das equações matemáticas, e esse espectro de potência, ele é baseado nos parâmetros cosmológicos, e esses parâmetros cosmológicos tem alguns parâmetros livres, né, no modelo, então nós podemos variar esses parâmetros e a variação desses parâmetros varia a forma do espectro de potência, então vamos ver essa primeira animação, por exemplo, variando a quantidade de matéria bariônica no universo, esse parâmetro, né, gama B H ao quadrado, nós conseguimos ver que muda a cara do espectro, né, a varia, a altura do pico, dos picos, então, quando a gente varia a quantidade de matéria bariônica no universo hoje, a gente vê essa variação na forma do espectro de potência do modelo. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente varia a quantidade de matéria total do universo, então a gente também vê variações na forma do espectro de potência, a gente vê variações na altura dos picos, enfim, então é dessa forma que a gente consegue extrair os parâmetros cosmológicos dos nossos dados, a gente considerando o modelo cosmológico da sua preferência, tá, aqui eu tô falando do modelo cosmológico padrão, então a gente tem esse modelo cosmológico, nós temos a previsão do espectro de potência, a partir da previsão desse espectro de potência com esses parâmetros livres, a gente ajusta esses parâmetros livres ao nosso espectro observado, tá, e nós tiramos, então, the best fit, o melhor valor desse parâmetro cosmológico para que os dados, o modelo se ajuste aos dados observados, e a gente vê que o modelo cosmológico padrão, ele tem uma precisão muito grande, né, um casamento quase perfeito aí com, eu não sei se eu coloquei a figura, mas eu acho que não, mas o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, por exemplo, do modelo cosmológico padrão e os dados observacionais, têm uma precisão realmente surpreendente, assim. Então, é assim que a gente faz cosmologia, tá? Mas e no caso do bingo? No caso do bingo, nós temos aí um exemplo de simulações do céu que a gente, tá, porque a gente não tem dados do bingo ainda, né, então, essa é uma forma da gente construir uma pipeline para análise de dados de um experimento, nós não temos as observações do céu, mas nós simulamos essas observações, levando em consideração todos os fatores que a gente conhece, tentamos fazer simulações mais realistas possíveis, tá? E a partir das simulações, a gente faz toda a metodologia de separação de componentes, enfim, para ver se a gente consegue recuperar os dados lá no final, a gente sabe o dado de entrada, que a gente também fez por simulações, e a gente faz todo o processo para tentar recuperar esse dado de entrada e ver, né, quão eficiente é nosso método e nossa pipeline. Então, aqui seriam simulações do céu, nossas simulações do céu, tá, de diversos contaminantes, por exemplo, aí que vocês estão vendo, vocês podem ver que o lugar onde a galáxia, essa região vermelha é a galáxia, tá, gente? É diferente da galáxia da radiação cósmica de fundo, porque tá em coordenadas diferentes, só isso, tá? Uma em coordenada galáxica, essa é outra coordenada, então não se preocupem com isso, ela é só uma mudança de coordenadas. E embaixo seria o mapa em 21 centímetros, olha como parece com o mapa da radiação cósmica de fundo, certo? É bem parecido, então a análise de dados é bem parecida também, tá? Mas, no bingo, por exemplo, a gente vai ver só uma faixa do céu, a gente não vai ver o céu inteiro, por exemplo, o satélite de radiação cósmica de fundo que eu falei pra vocês, é um satélite, então nós vemos o céu inteiro, tá? O bingo é um experimento em solo, então nós vamos ver só parte do universo, parte do céu, parte do universo, claro, né? Parte do céu. E isso dificulta um pouco mais a análise de dados, tá? Então, e no caso em 21 centímetros, não sei se vocês conseguem ver aí, visualizar bem, nós temos a primeira faixa é o sinal de 21 centímetros, essa frequência aí de 1.1 gigahertz, mais ou menos, a segunda, o segunda faixinha seria o nosso contaminante da galáxia, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver que são várias ordens de magnitude maior o sinal da galáxia do que o sinal que a gente quer medir. Tá? Embaixo seria o ruído do instrumento, tá? Que eu não vou falar, não vou mencionar, não vou falar sobre isso. Mas, a gente vê que são várias ordens de grandeza maior o nosso contaminante do sinal. Então, é importante a gente focar em extrair esse contaminante porque pode ser muito prejudicial se a gente deixar algum contaminante residual nos nossos mapas e analisar, porque isso pode dar uma cosmologia diferente e a gente encontrar algo que não condiz com a realidade, assim como aconteceu com o BICEP lá em 2012, eu acho, não sei se vocês lembram dessa história, que foi um telescópio da radiação cósmica de fundo que pensou ter encontrado uma impressão do período inflacionário nos dados da radiação cósmica de fundo mas no fim das contas com uma análise posterior eles viram que era contaminante residual e não essa impressão da inflação e isso ainda está sendo procurado inclusive essa impressão do período inflacionário na radiação cósmica de fundo porque a inflação esse período inflacionário ainda não é não tem provas diretas de que ele aconteceu mas enfim então é importante é só um adendo um parênteses para mostrar como é importante a gente conseguir separar com eficiência esses contaminantes do nosso sinal então nós temos um desafio ainda maior com 21 centímetros porque como vocês lembram da sala que eu mencionei nesse caso o nosso o nosso interruptor ele está sussurrando né e todo mundo está gritando a gente tem que escutar o que ele está falando na analogia da sala mas o procedimento é exatamente o mesmo do procedimento que a gente faz com a radiação cósmica de fundo tá então é basicamente a mesma coisa e finalmente conseguir obter os parâmetros cosmológicos no final e tentar elucidar aí um pouco essa natureza do setor escuro do universo então como eu mencionei né finalmente a ideia é entender sobre o universo através dessa nova janela que é a janela do do mapeamento do universo através desses átomos de 21 centímetros é claro que tem vários experimentos buscando por isso que o Brasil não é o único tem outros experimentos sendo desenvolvidos para medir 21 centímetros no céu e né a relevância do trabalho também quem chegar na frente tem mais relevância né ah por fim eu só coloquei um videozinho do bingo para vocês vamos deixar passar para vocês terem uma ideia terem uma vez não é ap não beijá eu que mas não é que eu Amém. Amém. Então, para finalizar, eu faço parte de dois experimentos, como eu mencionei para vocês, o ALICPT, que é um experimento em radiação cósmica de fundo e também que é elucidar o que aconteceu lá no universo primordial. É um experimento chinês, né, que está sendo construído na Universidade de Stanford e vai ser transportado para o Himalaia para coletar esses dados no hemisfério norte da radiação cósmica de fundo, porque a maioria dos experimentos são no hemisfério sul. E o bingo, que é esse experimento liderado pelo Brasil para tentar entender a energia escura. E tem vários experimentos sendo desenvolvidos nessas duas áreas, porque são áreas hot topics, que a gente fala, né, em cosmology. Então, são assuntos quentes na cosmologia, que é a inflação cósmica, a energia escura, a matéria escura. Então, vários experimentos estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo por diversos pesquisadores para tentar elucidar esses... A física, né, do universo primordial e também os constituintes do universo. Para quem tem mais interesse, nós recentemente disponibilizamos os artigos da colaboração do bingo. Então, para quem quer mais detalhes sobre o instrumento, sobre as metodologias que a gente usa, estudantes que têm interesse, né, em mais detalhes técnicos. Então, aí são alguns, os nossos sete artigos que foram submetidos, já, acho que vão ser publicados já no início desse ano. A maioria já foi aceita. Então, para quem tiver interesse em detalhes mais técnicos, estão aí os artigos, tá? E para quem quiser saber mais sobre cosmologia, né, eu deixei meu livro disponível no meu site, para download gratuito, o universo escuro, né? Então, para quem quiser ir no site e entender, eu dou uma visão geral sobre cosmologia no livro. Então, quem tem interesse nesse assunto e não é da área ou está começando na área, pode ir lá, baixar. Ele também está disponível na Amazon, o e-book, mas o livro físico eu acho que já está esgotado. Então, caso nós não tenhamos uma segunda edição, não temos mais livro físico. Então, mas deixo aí para vocês, para quem se interessar. E por fim, eu queria também falar que eu faço divulgação no YouTube, principalmente. Está no Instagram também, mas mais no YouTube. Então, quem não me segue ainda, já só aponta o celular aí no QR Code, ou procura lá o Mariogênese no YouTube, porque eu falo sobre esses assuntos, vários assuntos, inclusive assuntos que vocês mesmo me sugerem. Então, quem quiser seguir lá no Instagram e no YouTube, vai ser bem legal para o crescimento do canal. E também, eu vou deixar para vocês aí embaixo o link da Universidade, né, do Centro de Gravitação e Cosmologia. Para quem tiver interesse também em fazer mestrado, doutorado fora do país, nós temos vagas disponíveis de mestrado, doutorado e pós-doc na área de cosmologia e gravitação, lá no nosso centro. Então, quem tiver interesse também, é só entrar aí no link e pesquisar os professores, as áreas de pesquisa, enfim. Quem tiver interesse em fazer uma pós fora do Brasil. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Larissa. Muito interessante. Tem uma pergunta da Mirela Valentim, que ela fez logo no início da apresentação. Como se identifica a energia escura nos dados do telescópio? Então, na verdade, como eu mencionei, o que a gente quer é tentar limitar os valores dos parâmetros cosmológicos. Então, nós temos o modelo e a gente compara o nosso modelo teórico com os dados e a gente limita o valor desses parâmetros. Dentre eles, o parâmetro da energia escura que está dentro do modelo. E, claro, nós podemos variar os modelos cosmológicos que nós vamos comparar com os dados ou variar também alguma fenomenologia da energia escura. Então, desse jeito, comparando os modelos com os dados, a gente consegue limitar e, por exemplo, excluir alguns modelos cosmológicos, que eles estão fora do previsto pelos dados, por exemplo. Então, é dessa forma que a gente vai tentando entender um pouco melhor a energia escura. Entendido. Outra perguntinha que o professor Lucas Vardil sugeriu. Como estudante, qual caminho preciso trilhar para um dia poder pesquisar usando o Bingo? Hoje, o Bingo é liderado pela USP e, no Brasil, também o INPE, como eu mencionei, e a Federal de Campina Grande e o resto da colaboração internacional, das universidades internacionais, como a minha, por exemplo. Então, o método mais fácil como estudante, quem quiser ingressar no Bingo, é entrar em contato mesmo com os professores do Bingo, que fazem parte do experimento, para talvez fazer um trabalho em colaboração com esses professores. Então, para mim, seria um método mais straightforward, mais direto para isso. Tá bom. Obrigada, Larissa. Infelizmente, nosso tempo já deu. Agradeço você, mais uma vez, pela apresentação. Muito interessante. E agradecemos você. E o pessoal aqui no YouTube gostou da sua apresentação, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Pessoal, agora vamos iniciar o... São quatro seminários, né, dos alunos. O primeiro vai ser o meu, 10 horas agora, onde eu vou falar sobre a investigação do efeito de intensificação Raman de fitalocenina de cobre sobre o HBM. Deixa eu compartilhar a minha tela. com vocês. Lembrando que dúvidas podem ser encaminhadas pelo chat, tá? No YouTube. E, para quem está inscrito como ouvinte, não esqueça de assinar a lista de presença. Deixa eu... Tudo. Bom, lembrando, são 12 minutos de apresentação e três para pergunta. Só ativar um... Bom, eu sou a Jéssica. Eu vou apresentar o meu trabalho que está sendo desenvolvido no doutorado, onde eu estou estudando o efeito de intensificação Raman de fitalocenina de cobre sobre o HBM. Estou sobre orientação do professor Cristiano Fantini e da professora Ariete. Bom, essa interação de materiais 2D com moléculas, ela vem sendo estudada há um tempo já. E um dos objetivos é a aplicação dos materiais 2D como substrato para Raman intensificado por superfície. A primeira observação foi em 2010, aqui, onde a Ling observou que o grafeno, ele podia ser utilizado para substratos, para Raman intensificado, e ela observou utilizando a molécula de fitalocenina e outras moléculas que estão no trabalho publicado. Aqui em azul é o espectro Raman da molécula sobre o silício, e a gente pode ver que a intensidade, quando está depositado sobre o grafeno, aqui essa curva em vermelho, é bem mais intenso do que comparado com o silício. Mais à frente, ela investigou também esse efeito de intensificação, utilizando o HBM, que é um isolante, o MOS2, que é um semicondutor. E, anteriormente, já, um trabalho também da Ling, ela já tinha estudado e viu que no grafeno que ocorre a transferência de carga. E, nesse trabalho de 2014, ela supôs que, assim, ela aponta que a interação no HBM é devido à interação de polo-dipolo, e o MOS2 seria uma mistura de interação de polo-dipolo e transferência de carga. Bom, em 2018, tem esse trabalho, onde eles depositaram uma fitalocenina também, só que agora ela não tem um metal no meio, e elas depositaram sobre o HBM. E, nessa deposição, eles observaram que o filme da fitalocenina, ele tem uma orientação, ele segue uma orientação do HBM, mas com um certo ângulo ao longo do filme. E ela observou também, ao camise, ela observou também que, à medida que, aumentando a espessura do filme, essa fotoluminescência da fitalocenina mudava, ela mudava tanto em energia quanto a largura da fotoluminescência. Então, o objetivo do meu trabalho é o seguinte, é investigar o efeito de intensificação do sinal Raman da fitalocenina de cobre depositada sobre o HBM. E, para isso, eu fiz medidas de espectroscopia Raman com diferentes energias de laser e também medidas de fotoluminescência. Bom, a preparação da amostra é o seguinte, foram amostras esfoliadas de HBM com deposição de fitalocenina de cobre. Para isso, eu fiz o seguinte, num substrato de silício, eu fiz a esfoliação do HBM sobre esse substrato de silício. Depois, eu preparei uma solução com baixa concentração da fitalocenina de cobre em clorofórmio. Deixei esse meu substrato, que havia sido esfoliado anteriormente, cerca de 40 minutos, imerso nessa solução. Sequei com nitrogênio seco. E, em seguida, fiz um tratamento térmico em atmosfera de argônio durante uma hora, numa temperatura de 350 graus. Bom, olhando para a imagem ótica, de uma das amostras que passou por esse processo de deposição, aparentemente não observamos um filme sendo formado no microscópio ótico, onde aqui, em rosa, eu tenho o meu substrato de silício, e aqui, um verde, meio puxado para o azul, eu tenho o meu cristal de HBM. Mas, quando vamos fazer a microscopia de força atômica, a gente observa, por exemplo, nessa região aqui, que está circulada pelo esse meu quadrado branco, aqui está a medida de AFM, a gente observa que, sobre toda a minha amostra, eu tenho vários pontinhos. E, dando um zoom nessa região aqui, por exemplo, eu vejo vários, eu posso observar vários nanogrãos de pitalocianina de cobre sobre o meu HBM, essas bolinhas aqui. Então, quando eu vou fazer a medida de espectro Raman em diferentes pontos dessa amostra, eu estou observando, basicamente, três tipos de espectro. Onde, esses dois primeiros aqui, eu tenho uma fotoluminescência bem intensa aqui, a gente pode comparar com a intensidade do modo vibracional do silício. Eu tenho aqui uns picos aqui, uns modos vibracionais, que são da fitalocianina. Esse 1530, ele é um módulo, assim, característico, ele é a identidade da fitalocianina de cobre. E, em outras regiões, por exemplo, eu vejo algo desse tipo, que parece não apresentar um sinal, mas quando eu faço um sinal da molécula, da presença da molécula, mas quando eu faço um zoom nessa região, eu consigo observar também o meu sinal Raman, mesmo não mostrando essa fotoluminescência bem intensa aqui. Vou mostrar aqui as regiões que eu tirei. Essa imagem aqui é um mapa de espectro Raman, onde cada pixel dessa imagem, eu coletei um espectro daquele local. Fiz um filtro, basicamente, eu corto uma parte nesse espectro, onde eu quero visualizar como está o meu perfil, a minha contribuição daquele modo sobre a minha região que eu mapeei, que eu coletei os espectros. Esse mapa aqui foi do pico de 1142. Eu posso observar aqui, nessas regiões aqui bem intensas, são espectros desse tipo, bem vermelhinhos, um vermelho mais forte, são espectros desse tipo. Em regiões de um vermelho mais escuro, são espectros desse tipo. Essa região aqui é a região onde, anteriormente, na medida de FM, eu mostrei vários pontinhos desses nanogrãos de iftalocianina de cobra. Então, seguindo aqui, como que é o espectro Raman do HBN, só o HBN? Ele tem essa casa. Aqui está o HBN em cima do silício, então eu vejo a primeira ordem do silício, a segunda ordem, e eu vejo aqui o meu modo vibracional do HBN, o característico dele. Essa aqui é uma ilustração de como que é essa vibração. E para iftalocianina, são vários modos vibracionais, onde eu tenho aqui a minha imagem do que seria a vibração desse modo característico dela, dessa identidade. Quando eu vario, faço a mudança nesses pontos que eu vejo essa luminescência, que eu vario a minha energia de laser, o que eu estou vendo é o seguinte, eu vejo a fotoluminescência e os modos da iftalocianina próximos a essa luminescência intensificados. Aqui, nessa imagem, quando eu vou reduzindo a energia de laser, eu vou mudando o modo vibracional que está em ressonância com a PL, e eu vou mudar, parece, isso é o que nós estamos observando, mas está em investigação, que tem uns modos de simetria B1G e B2G, eles são privilegiados por essa intensificação. Nessa imagem, parece que a fotoluminescência está andando, está movendo, mas, na verdade, quando a gente muda aqui a escala de número de onda para comprimento de onda, a gente pode observar que essa emissão, ela é centrada em 1.75, tá? Então, o que eu estou falando que é uma fotoluminescência, é uma fotoluminescência. porque eu troquei a linha de laser e ela continua em 1.75. Então, o mecanismo que nós estamos, a princípio, a primeiro momento, utilizando para entender o que está acontecendo nessa intensificação, é o seguinte, eu tenho o meu material, meu HBN, que é um material de gato grande, são seis eletrovoltos, e quando eu faço a deposição e faço o tratamento térmico, surge algum estado híbrido nesse intervalo do meu GAP, do meu material, do meu HBN. E quando eu excito um elétron de algum, pode ser de uma banda de valência ou de um estado de defeito, as contas para entender o que está acontecendo e estão sendo feitas, quando eu excito um elétron para um estado desocupado da minha molécula, quando eu excito com a energia do laser, o fono da molécula espalha esse elétron para um estado híbrido, que acontece a recombinação do elétron com um buraco, emitindo, quando acontece a recombinação, acontece a emissão aqui de um fóton que dá essa fotoluminescência aqui, que eu observo essa fotoluminescência. Continuando aqui, então as conclusões do meu trabalho. Foi possível fazer a deposição da molécula através da imersão, da solução. Eu observei com a medida de microscopia de força atômica o acúmulo de nanogramas de vitalocianina localizado próximo às regiões de dobra do HBN. E os modos que apresentam que a maior intensificação, eles parecem que eles têm simetria de B1G e B2G, e parece que eles são privilegiados nessa intensificação. Os modos vibracionais mais intensificados variam de acordo com a energia de estação, porque eu consigo mexer o meu espectro, o Raman, em cima dessa fotoluminescência. e isso ocorre devido à seleção do fono envolvido com o mecanismo de ressonância proposto. Gostaria de agradecer ao Departamento de Física, ao FMG, a pós-graduação, ao LCP Nano e todas as agências de fomento. Deixa eu só responder aqui. Eti Costa, ela perguntou se uma imagem de espectroscopia Raman pode ser feita com o fármaco. Pode, se você conhecer o espectro do seu fármaco e está disponível para medir, se tiver sinal, dá para medir sim, dá para fazer uma imagem Raman, mas tem que ser uma coisa bem assim, tem que estar bem preparada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Deixa eu parar de compartilhar. Gente, mais dúvida pode enviar pelo chat que eu vou respondendo. Agora, teremos a apresentação do Egleitson, Frederic Amaral Gomes, Microscopia Multifótons de Tecidos de Próstata. Egleitson, você está aí? Estou. Ah, beleza. Acho que dá para você compartilhar? Está aparecendo aí? Não. Não. só um segundo. Pronto. Tá dando? Tá aparecendo direitinho, né? Tá, já. Então, gente, bom dia. Meu nome é Igleson. Vou falar sobre microscopia multifótons em tecidos de próstata. Esse é um trabalho orientado pela professora Ana Maria de Paula, que tem uma colaboração com a Faculdade de Medicina da UFMG e também uma colaboração com a Universidade de Southampton, na Inglaterra. Vou apresentar, então, as motivações que surgiram para esse trabalho, falar sobre os processos não lineares que são utilizados na microscopia, falar sobre a amostra que nós utilizamos, os resultados que temos até o momento, a conclusão e os agradecimentos. Então, entre as motivações, a gente tem, primeiramente, que o câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum em homens. Ele tem um diagnóstico hoje que é feito de uma forma qualitativa. O patologista, ele faz uma análise visual das lâminas. Então, ele pega a lâmina histológica, olha no microscópio e faz uma análise do que ele está vendo ali. E, por isso, a gente precisa de métodos que sejam quantitativos, porque eles vão ser mais eficientes e fornecer prognósticos melhores para os pacientes. E por que, então, utilizar microscopia multifótons para esses casos? Primeiramente, porque eles têm alta resolução em Z, eles não precisam de processamento das amostras, eu não preciso nem corar, eu não preciso fazer um tratamento, ele pode ser feito em cubeta, pode ser feito em amostras em vivo. Então, tem uma versatilidade boa de áreas para se trabalhar. Então, é muito eficiente e a gente também propõe aqui um método para que sejam feitas essas análises de imagens biológicas. E dos processos ópticos que a gente vai utilizar, nas medidas laboratoriais, a gente vai utilizar a geração de segundo harmônico. Ela ocorre quando você tem uma interação de um campo elétrico-magnético muito intenso com a matéria. E dessa interação, tem uma resposta do material, que é um campo que vai oscilar com o dobro da frequência do campo incidente. Para que isso ocorra, eu preciso que o material não possua simetria de inversão. E o outro processo que nós vamos utilizar é a fotoluminescência por absorção de dois fótons. E aí, nesse caso, eu tenho dois fótons interagindo ali com o elétron. E eu preciso que a soma das energias desses dois fótons seja igual à diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado. E quando a gente fala de análise de tecidos biológicos, e principalmente com geração de segundo harmônico, um dos principais componentes que a gente vai olhar é o colágeno. O colágeno é uma das fibras mais abundantes que nós temos no corpo humano. E ele tem uma resposta de segundo harmônico muito interessante, muito intensa. E com a presença de tumores, ele sofre algumas alterações que são interessantes de se observar. Então, relacionado às amostras, nós fizemos amostras de 120 pacientes, totalizando-lhe 368 regiões que foram selecionadas pelo patologista. Essas regiões podiam ter, cada uma, um prognóstico diferente. E tem algumas áreas dentro das regiões de lâmina que são interessantes de olhar. Uma dessas áreas são os ácinos que nós temos aqui, que são essas estruturas em formas aqui de bagas. E ali você tem as células que são responsáveis pela produção da secreção que a glândula glostrática produz. E uma outra estrutura interessante é o estroma, que ali vão ter fibras musculares e fibras de colágeno misturada, entre outros componentes, que também são duas regiões que sofrem alteração quando você tem a presença de um tumor. Então, qual que é a metodologia de mageamento que a gente propõe para que sejam feitas essas imagens biológicas? Utilizar uma imagem de transmissão, então, mas somente um laser aqui passando pela amostra. Uma imagem de fotoluminescência, que aqui, nesse caso, eu vou ter amostras coradas, mas eu não preciso que elas sejam necessariamente. Então, aqui eu tenho a fotoluminescência do corante utilizado na lâmina. E a geração de segundo harmônico, uma imagem de SHG, que vai me fornecer aqui as informações a respeito das fibras de colágeno dentro do material. E a gente sabe que o colágeno sofre alterações interessantes quando se está na presença de um tumor. Então, fazer uma análise comparada de imagens de SHG, PL e transmissão vai fornecer uma acurácia melhor para separar melhor os casos que nós temos de análise. Então, aqui nós temos uma imagem de SHG e PL, e a gente já pode ver que delas a gente consegue separar algumas informações, por exemplo, o que pode ser fibra muscular e o que é fibra de colágeno, entre outras situações. Então, a gente vai fazer o imaginamento dessas lâminas e essas imagens a gente vai utilizar um software de análise de imagens esse software que a gente utiliza, o PyFibre. Ele é um software open source que foi desenvolvido em conjunto entre o nosso laboratório e a Universidade de Southampton. Eles fizeram a parte de codificação e nós fornecemos o que queríamos, é a metodologia de análise para essas imagens. Então, a gente vai colocar essas imagens dentro do nosso software e vamos ter dois tipos de resultados aqui. Um resultado por imagem e um resultado que vai ser uma base de dados para análises estatísticas. Então, algumas imagens que são interessantes, que a gente já tem ao rodar o software, é uma imagem que mostra a direção das fibras de colágeno. Então, aqui eu vou ter já informações sobre se existe uma direção preferencial, se o colágeno está totalmente espalhado de uma forma randômica, anisotrópica. Então, eu posso ter informações ali da anisotropia, do colágeno. E uma imagem que vai pegar tudo o que não é colágeno e vai separar em algumas regiões. E aí eu vou poder fazer as análises dessas regiões. E aqui eu tenho informações, por exemplo, sobre os tipos de ácinos e sobre modificações que podem ocorrer no tipo de ácino e na morfologia desses ácinos presentes no tecido. Então, vamos ter 29 métricas, essas métricas relacionadas ao colágeno e relacionadas aos ácinos, que vão ser utilizadas nos métodos estatísticos. Então, na hora de fazer as análises, a gente separa todo o conjunto de lâminas em alguns conjuntos. A gente fez uma separação pelo padrão de Gleason. O padrão de Gleason é o padrão ouro utilizado atualmente para classificação dos tumores de próstata. É o padrão que os patologistas utilizam atualmente. Ele estabelece um score de 1 a 5 para os tumores ali, sendo que 1 é um tumor menos agressivo e 5 um tumor mais agressivo. E a graduação final ali que a lâmina vai receber, ela é uma soma dos dois padrões dominantes. Então, um exemplo aqui seria eu ter vários padrões diferentes dentro de uma mesma região, mas eu tenho alguns padrões dominantes. Aqui, por exemplo, o padrão 4 é um padrão dominante. E um padrão do tipo 3 é o segundo padrão dominante. Então, essa lâmina, essa região, vai ser considerada um tumor do tipo 4 mais 3, vai receber um Gleason, score Gleason de 4 mais 3. Então, quando a gente faz a análise estatística, que a gente aqui utiliza a análise por discriminante linear, a gente tem uma separação ali entre os tipos de tumores, é muito interessante. A gente tem uma separação boa entre o que é um tecido do tipo normal, do que é um tecido com a presença de um tipo de tumor, e entre um tumor que seja menos agressivo, aqui, por exemplo, esse tumor 3 mais 3, e um tumor muito mais agressivo, que é um tumor com um score de Gleason acima de 4 mais 5. Então, a gente consegue fazer uma separação boa entre esses tumores. Mas, os tumores intermediários ali, especialmente os tumores do tipo 3 mais 4 e 4 mais 3, eles são morfologicamente muito semelhantes. Então, eles são difíceis de se separar nas análises por discriminante linear, ou em análise, mesmo entre patologistas, eles têm informações muitas vezes muito conflitantes de chegarem a um acordo sobre qual é um e qual é outro. Então, isso dificulta essa separação entre os tumores. alguns tipos de tumores. Então, a gente tem aqui uma curaça para esse tumor de Gleason, de separação, que é em torno de 43%. E a gente propôs duas novas separações, junto com o patologista, para tentar classificar esses tumores. Uma dessas separações é a separação pelo padrão de ácinos, então, o patologista vai utilizar e vai analisar os ácinos e estudar a morfologia deles, então, separar entre ácinos que são bem formados, ou rudimentares, que não foram muito bem formados ainda, padrões que a gente chama de cribiformes, padrões mistos e o padrão sólido de células isoladas. E aqui, o padrão A é um padrão menos agressivo e o padrão E é um padrão muito mais agressivo. E quando a gente faz análise por LDA, a gente também tem uma separação muito boa entre o que é um tecido normal e um tecido com a presença de algum tumor e, novamente, uma separação boa entre o que é um tumor menos agressivo e o que é um tumor mais agressivo. Mas aqui, novamente, a gente tem padrões, principalmente o B e o D, que eles são morfologicamente muito semelhantes e, por isso, eles são mais complicados de se separar. Eles possuem estruturas muito semelhantes ali. Mas a gente já tem uma acurácia aqui de separação melhor do que a do padrão Gleason. E a outra separação que nós temos é a separação pelo tipo de estromo. Então, o estromo é responsável por manter o equilíbrio na glândula prostática e, na presença de um tumor, o tumor altera o ambiente. Então, o estromo reage para trazer, novamente, o ambiente ao equilíbrio. Então, de acordo com a reação que o estromo tem, a gente classifica essas alterações. Então, o patologista vai olhar e vai classificar entre escassa, moderada e acentuada. E aqui, uma reação tumoral acentuada é um tumor muito mais agressivo, que está presente ali. Então, o estromo reage muito a esse tumor. E essa reação é como se fosse uma reação de cicatrização, de um machucado, por exemplo. E quando a gente faz o LDA, a gente tem uma separação muito boa entre os tipos normal e tumorais. E mesmo entre os tipos tumorais. Então, a gente vê que olhar para o estromo na análise de tecidos de próstata para o câncer é muito importante, porque ele sofre alterações que são realmente visíveis ali e que permitem uma separação, uma classificação melhor. E isso vai fornecer um prognóstico melhor. E aqui a gente tem uma acuraça de 59% aqui para esse tipo de padrão. Então, quais são as conclusões que nós temos até o momento? Então, a gente apresenta uma metodologia aqui para imagens de tecidos biológicos, que é essa metodologia de fazer esses três tipos de imagem, de transmissão, PL e SHG, e fazer uma análise dessas três imagens para que seja feita uma quantificação melhor e mais aprimorada dos tipos tumorais. E também aqui a gente apresenta duas novas propostas de classificação dos tumores de próstata que apresentam uma quantificação um pouco melhor do que o padrão Gleason utilizado até o momento. Queria agradecer, então, ao Departamento de Física e também às agências de fomento que permitem o nosso trabalho. Muito obrigado. Egredson, obrigado pela sua participação. Só uma perguntinha aqui do professor Valber. Por que o colágeno possui uma resposta não linear intensa? Porque ele tem essa... Ele é não centro simétrico, que é o que a gente chama, então ele não possui um padrão de simetria de inversão, e por isso ele tem uma resposta de segundo harmônico. Então, cada... O segundo harmônico, ele depende do que que é o coeficiente... Gente, peraí, esqueci o termo dos coeficientes. Mas ele é um coeficiente relacionado ao material, e por isso cada material vai ter uma resposta diferente à interação do campo elétrico, e aí alguns materiais podem ter uma reação mais intensa ou menos intensa, e isso vai depender realmente muito do material. Mas o colágeno, ele é uma dessas estruturas... E assim, são 28 tipos de colágenos diferentes. Então, a gente tem alguns que têm essa resposta de segundo harmônico e alguns que não têm. O mais abundante é o colágeno do tipo 1, ele tem essa abundância... Ele é abundante ali no tecido e ele tem essa resposta realmente de SHG muito intensa. Entendido. Muito obrigada, Egredson. Gente, mais dúvidas sobre o trabalho, pode perguntar ele no chat pelo YouTube. Agora eu vou seguir para a apresentação da Luísa Fernanda Ramírez. Ela está aí? Bom dia, Luísa. A apresentação da Luísa é intitulada como Compression as a Paths to Simple Models of Collective Neutral Activity. Luísa, acho que já dá para você compartilhar. Obrigada pela participação, viu, Luísa? Obrigada a você. Vocês podem ver a minha apresentação agora? Sim, só que não está full screen. Está dando para você. Agora. Você pode ver a tela inteira ou a parte de apresentação? É a parte de apresentação. Aqui está slide e uma parte... Isso, agora sim. Agora. Bom. Ok, everybody. Thank you, Jessica. Então, eu vou falar hoje sobre... about Compression as a Paths to Simple Models of Neural Activity. This is a work in collaboration with Professor William Vialek at Princeton University. And I'm going to start telling you why we are interested in studying the brain. So, we all know that the brain is composed of neurons that have some collective activity. And that collective activity yields to some emerging behavior of the individuals. So, child's decision-making, consciousness, etc. And that allows us to consider the brain as a complex system. And we all know that the complex systems are really interested to physicists. So, the question we have is whether we can understand the fundamentals of this system. And many efforts have been done from the viewpoint of physics by considering neurons as a two-state system where the neuron is active, we can assign a one and otherwise, we can assign a zero. And then, we can treat neuronal networks as being neurons interacting between them. but we still have a huge problem with this kind of approach and it's a huge number of degrees of freedom. So, if you look, for instance, at the human brain, you can see that we have approximately 10 to the 11. And we know that the degrees of freedom is scaled as two to the n. So, we have a huge number of parameters that we can't deal with. So, one way of considering or studying these neuronal networks is by modeling the behavior of one neuron, sigma zero in this case, based on the state of the other neurons in the network. And we know that if we are able to understand this problem for all possible choices of sigma zero, then we are able to understand the full neuronal network. So, one way of mapping this problem is to consider the influence that some effective field has on this neuron as sigma zero. And, as I told you before, the number of degrees of freedom in this effective field is scaled as two to the n. So, one way of simplifying this problem is by doing assumptions about the neuron interactions, right, as we don't normally in problems of condensed matter. But the problem here is that in neuroscience we don't have that concept of locality and we don't know a lot about of the neuronal interactions. So, we can't do that. And the question is then whether we can build simple models of neuronal activity without making such assumptions. So, we know that if we have, for instance, a lattice of spins with some correlation length, right, and we divide the system into two halves and we want to know what is the influence that one has on the other one, we can then, we need to take into account only what are doing the spins on this boundary here, right? We don't need to consider all the degrees of rhythm. So, some recent works have shown that by using mutual information and compression ideas from information theory, it's possible to tame that complexity without making assumptions about the nature of interactions. And that is what we are doing in our work. We are applying these ideas into the context of neuronal activity. So, I'm going to go through this outline here in order to tell you more about our work and I'm going to start telling you about the compression bottleneck method and the experimental data that we have. So, for telling you the general idea of what is a compression bottleneck method, let me give you an example. So, let's assume that you have a photo of an animal, in this case a mouse, that you can codify in some variable X. So, let's assume that you want to send this photo to a friend and you want that your friend is able to recognize the type of animal in the photo. You don't care about any other detail. So, you want to compress this variable X into some variable X tilde that keeps the maximum information about the information that you carry. So, the compression bottleneck method tells you that there is an exact mapping X tilde that do exactly that. You are going to delete details that don't carry any information about the type of the animal. So, mathematically, this is brought by this optimization problem here where beta is going to be the Lagrange multiplier. So, if beta goes to 0, it means that you are deleting all the information about the variable you carry. So, you are doing a trivial compression and if beta goes to infinity then you are in the hard clustering limit in which you are keeping all the information about your variable Y. And that is the limit in which we are going to be interested. So, this is the solution for the optimization problem and the only message I want you to take from this slide is that we are going to need to calculate probability. So, we need probabilities for our neuronal networks and to do that we need data. So, let me tell you which kind of data we have. So, we have access to two different data sets. One is the salamander retina. So, we have access to the simultaneous neuronal activity of 160 neurons of ganglionary neurons. And in the second data set, we have access to the simultaneous activity of 1485 neurons. And that is in the mouse hippocampus. So, in here you can see a video of the experiment set up. These are videos provided by our colleagues at the Princeton Neuroscience Institute. And here on the right, you can see the final result that they gain. So, you can see the neuronal activity in the mouse hippocampus. So, with that data, then we are able to infere the states of the neuronal network and then we can calculate the probabilities that we care about. So, let me tell you then more about the model in the results. So, the specific work based on the data that we have is going to be to consider the behavior of some neuron sigma zero based on a network composed of k neurons. So, after some statistical analysis we find that the optimal choice of k is equal to eight. So, we are going to have groups of eight neurons with a total number of two to the eight states. Okay? So, putting together the experiment with the compression bottleneck method we have this problem here in which we want to compress the variable sigma that are the states of the groups of k neurons, okay, into some new variable x tilde with the less states that keeps the maximum information about sigma zero, that is the neuron that we care about. And we are going to measure the performance of our approach by considering this fraction and information where that is equal to the information that sigma tilde has about sigma zero after the compression divided by the information that sigma has about sigma zero. That is the thing we can measure from data. and if this fraction and information is near to one, then we are doing a really good compression. So, how we are going to compare our approach is by doing a conventional series expansion of the effective field. So, we are going, as I told you in the very beginning, a way of doing this is doing an expansion in neuronal interactions, right? So, we are going to compare our approach with that specific approach. So, we are going to expand our effective field in this terms in here, where the first one is for independent neurons, the second one is for pair interactions, and if we keep increasing the number of terms in our series expansion, we keep increasing the complexity of the neuronal interactions. So, in information theory, one way of measuring how good is a model is by measuring the mean code length, okay? So, we define specifically the coding cost as this variable in here, in order to measure how good are these series expansions. So, we are going to define it by the mean code length of the model we have minus the mean code length of the truth data that we have, okay? And divided by the worst model we can have, that is the independent model, minus the optimal case, okay? So, for instance, if you want to figure it out what happens with the pairwise model, then you can create the series expansion up to the second term. You calculate the mean code length and you put a number in here. This optimal case you can measure directly from data, okay? And this independent case is the one of independent neurons. So, you have only this term and you do exactly the same thing. So, after some math, we find that this coding goes relates with this equation with the fractional information. So, now we can compare our approach with the other one and see which one is better. So, these are the typical effective fields that we find from our so in black you can see the experimental curve of the effective field as a function of the number of states and in red you can see the fitting of the previous series expansion up to third order. And if you do that for different truncations of the series expansion you find this curve here. So, this is the coding cost and this is the number of parameters of the model. Right? So, remember that we had that series expansion and if you keep increasing the number of terms you increase the number of parameters in your model. So, we see that for independent model you have one that is a really bad performance and if you keep increasing the number of parameters you get doing better. Now, if you go to the compression approach you see that with a small number of parameters you already have a really good performance of the compression. So, look that in here in order to get near to zero you need a large number of parameters compared with a compression approach. So, from here we have two important conclusions. The first one is that in order to deal with neural data making assumptions about the neural interactions is not really good right because we need a large number of parameters and we also can conclude that by doing a compression approach we have a small number of parameters that allow us to describe the data that we have. So, if we do that now for all the possible choices of sigma zero in our data we now have probability data right and we find exactly the same result. So, for the coding calls we need a large number of parameters in order to have a good description of our neuronal data and for the case of compression we have that with 10 parameters we have a really good description. So, this is good because this is telling us that all the neurons in the data that we have hold these previous conclusions. And finally, we wanted to know whether we can keep compressing and doing some kind of course graining procedure in order to treat more neurons in our groups. So, we do that. So, the first step is the previous one I just told you. And in the second one what we do is to merge the compressed variables in order to analyze a larger number of numbers. And we find these results in here. So, in blue the first and in red the second one and green the third course graining step. So, this red region here is the region of proper compression. So, the optimal number of states that you need in each iteration is the one that reaches this plot of it here. So, we can plot that for different iterations of our algorithm. Right? And we find this plot in here. So, this is the optimal number of parameters as a function of the course graining step. And note that the number of new at each step of course graining grows. Okay? So, we are showing it here that that growth is linear instead of exponential. So, as I told you in the very beginning, we had this 2 to the end prediction. Right? So, we are showing it here that neuronal data don't need that exponential growth. But instead, we have just a linear growth. So, this is a really good news for us to know that we have hope with taming the complexity of theoretical models. And with that, I just want to jump into the conclusions and telling you that we have shown that models of conventional series expansion and making assumptions about interactions are not optimal for neuronal activity. Second, that neuronal activity can be compressed into few degrees of rhythm. And we have shown specifically that groups of 256 states can be compressed into approximately 10 states. And finally, with our core screening procedure, we can show that the combinatorial explosion of parameters can be reduced to a linear growth of parameters. And with that, I just want to thank CAPES, NPK, the NSF, Princeton University, and the EFMG. And thank you so much for your attention. Thanks, Luisa. I have a question. Can you comment on alternative systems to study the brain and the neurons, such as neuromorphic computing with memory stores, sort state device? I didn't get really good to the question, so can you repeat it, please? Yeah, the professor Wahlberg perguntou, Wahlberg, ele está perguntando se você tem, você pode falar sobre sistemas alternativos para estudar cérebros e neurônios, tipo como, ele falou neuromófico, como memory stores, dispositivos para estado sólido, se você pode comentar algo sobre. OK, so like the approaches we have done and all the results we have are based on neural data and what we can observe in experiments. So I can imagine that all the devices inspired in neuronal activity can these results hold for these kind of systems right because this is compression and this is telling you that you need a few degrees of freedom in order to describe the neuronal activity so if you have some devices inspired in neuronal activity of course you are going to have similar results right so you can hope for better theoretical we have not done any analysis in this kind of data we have just used experimental data from animals so yeah Thanks Agora nós vamos passar para a apresentação Obrigada Luisa pela apresentação Agora nós vamos passar para a apresentação do Felipe Fortes Felipe Felipe já está na tela tá tá Jéssica me ouve Opa desculpa eu tava falando com o microfone fechado desculpa a apresentação do Felipe é a intitulada de associação entre distribuição de fase relativa e a precisão na estimativa de fases ópticas em metrologia quântica Boa apresentação Felipe obrigada pela participação e estamos conseguindo te ouvir também Perfeito Então muito bom dia a todos eu sou Felipe aluno do professor Pablo Saldanha Então resumo nosso título diz que nós vamos associar distribuição de probabilidade de fase relativa com precisão Então nós vimos em palestras anteriores o quão importante é fazer uma medida com alta precisão Então primeiro vamos entender de forma geral metrologia metrologia é uma ciência que estuda essas medições de qualquer quantidade física e o mais interessante para a metrologia é que essa quantidade seja mais precisa possível e aí que entra metrologia quântica ela estuda formas de aprimorar essas medidas por exemplo usando recursos quânticos como estado emaranhado estados comprimentos da luz então nossa ideia é associar o conceito de precisão com distribuição de probabilidade de fase relativa então vamos ver uma aplicação prática que nós estudamos em artigos recentes que são os detectores de ondas gravitacionais então veja no esquema que uma onda gravitacional ao entrar no interferômetro do tipo microsoft ela perturba o espaço-tempo no interior do interferômetro isso vai provocar uma variação sensível na fase e essa variação na fase provoca uma mudança também significativa ou sensível na intensidade nos detectores e ele consegue acusar a passagem de uma onda gravitacional então vejam quão importante é se usar aqui fontes de luz comprimida que é um recurso quântico ela por propriedade tem uma capacidade de reduzir o ruído então a variação da intensidade ela é maior do que o ruído logo os detectores eles conseguem detectar a passagem da onda então esse é o exemplo que eu trouxe aqui para mostrar quão importante é estudar esses recursos quânticos então agora vamos aprofundar um pouco mais na teoria da estimativa de fase então o que nós vemos na literatura o protocolo é medir fase com precisão então vejam aí um esquema interferométrico dentro do interferômetro já tem o estado que é tipo si e ele é definido como o módulo o coeficiente que depende do número de fótons o que é de k que são k fótons passando pelo braço de cima do interferômetro e o complementar n-k pelo braço de baixo e no braço de cima vejam na figura que ele sofre uma diferença de fase por exemplo que nós vimos há pouco uma passagem de onda gravitacional e hoje na literatura qual que é o limite máximo de precisão é dado pelo limite de Kramer-Hall então ele estima a fase teta com precisão através dessa equação que vocês estão vendo depende da informação de ficha quântica e o p que é o número de repetições desse protocolo e para o caso do estado puro a informação de ficha quântica ela é proporcional à variância do número de fótons a que passa exatamente no braço de cima então recapitulando a estimativa da fase teta ela é calculada dessa forma né teta ao teta e ele representa a incerteza nessa estimativa de fase e o mais interessante para a metrologia quântica é que ela seja a menor possível para garantir uma máxima precisão então essa é o que diz a teoria agora o nosso trabalho ele foi inspirado pelos os autores que descreveram como calcular a distribuição de probabilidade de fase relativa entre os braços do interferômetro então eles definiram um operador que representa a diferença de fase entre os braços do interferômetro e olhem aí o alto estado desse operador o cat phi n ele também tem um cat k-fótons no modo de cima o n-k-fótons no modo de baixo o caminho de baixo e o mesmo peso exponencial de k-fi e esse estado ele é alto estado do operador de diferença de fase e também do número total de fótons então a nossa ideia é calcular para distribuição de probabilidade de fase relativa esse p-de-fi então projetamos vários estados quânticos cat-fsi na base do alto estado do operador de diferença de fase então aqui nós vamos ver um panorama do nosso trabalho então vamos calcular como eu falei a incerteza da estimativa de fase via limite de K-m-hau vamos calcular o delta phi o delta phi linha que representa a largura da distribuição de probabilidade então primeiro a gente calcula a probabilidade depois calcula a largura e em torno do pico central nós queremos comparar essas duas grandezas então vemos aí que o delta teta linha é aproximadamente o delta phi linha e por fim nós vamos comparar inspirados em trabalhos recentes o limite de Kramer Hau corrigido pelo fator de pi porque nós vimos que o limite máximo de precisão ele foi corrigido por esse valor então essa é a nossa ideia basicamente para vários estados quânticos calcular a distribuição depois a largura da distribuição e comparar com o que a literatura nos garante como limite máximo de precisão então vamos lá um estado emblemático que nós vemos em vários artigos é o estado do tipo num então vejam aí a cara dele trouxe aqui nesse slide um esquema o mesmo esquema interferométrico só que numa escala menor para vocês acompanharem e a ideia é calcular na figura A na figura B a distribuição do número de fótons e a distribuição da diferença de fase então na figura A e B nós fixamos o N igual a 10 fótons e vejam aí na figura A que ou o número de fótons é zero ou o número de fótons é igual a 10 com a mesma probabilidade isso vai nos mostrar que esse número de fótons que passa pelo modo de cima ele é indefinido então na figura B nós vemos que A o delta filinha a largura da distribuição ela é bem definida mostrando aí também uma relação de complementaridade entre a diferença de fase e o número total de fótons e a figura C a nossa ideia é estimar não é calcular o delta teta linha calcular o delta filinha e analisar o comportamento em relação ao número de fótons então faz sentido quanto maior o número de fótons menor ser a diferença de fase e esse resultado para o caso do estado não ele é analítico pi sobre n tanto delta teta linha quanto delta filinha então nós vemos que para o estado não essa abordagem da distribuição de probabilidade também consegue alcançar os limites máximos de precisão agora vamos para o caso do estado de fase então nós projetamos o cat phi nele mesmo para calcular a distribuição de fase na figura A na figura B também fixamos o n igual a 10 e vejam aí que na figura A o número de fótons ele é indefinido isso vai nos gerar um pico central em torno da da fase na figura B muito alto isso implica que a largura da distribuição ela é bem mais apertada e quanto mais apertada for melhor é a medida da diferença de fase na figura C nós temos um comportamento entre as duas o delta teta linha e o delta filinha e nós vemos que as curvas elas tendem a a a se equiparar né então o comportamento qualitativamente é semelhante entre delta filinha e o delta teta linha então é exato então agora nós vamos ver mais dois estados quânticos úteis em metrologia quântica e vamos também avaliar a diferença de fase para comparar com o que a teoria já nos diz então vejam aí o primeiro caso é o estado de foco correlacionado e a figura em menor escala mostra um esquema interferométrico ligeiramente diferente porque agora o CAT-P-C está antes de passar pelo desordem feixes então ele passa pelo desordem feixes sofre uma superposição e ali no interior nós queremos avaliar a fase entre os braços do interferômetro para esse caso e vale a pena falar aqui uma diferença também que na figura A e na figura B nós fixamos o número de fotos igual a 11 para ter o número inteiro de fotos vejam aí a cara do estado então calculamos o módulo quadrado do coeficiente calculamos né todas as quantidades nós vemos também que para esse caso do estado correlacionado o ΔΦ ele é melhor localizado olha que interessante e peraí ah tá e na figura C nós vemos o comportamento e qualitativamente vejam que ele é proporcional a π sobre n nesse valor de 1.75 então interessante mostrar aqui que vários estados quânticos que a matriologia quântica estuda ele também usando essa abordagem consegue alcançar esse limite de precisão e por fim já encaminhando para o final como último resultado eu queria mostrar o estado coerente comprimido da luz então vejam que o esquema é semelhante ao que mostrei há pouco o estado coerente comprimido ele é tem uma propriedade que ele não tem o número de fotos bem definido então um passo a mais aqui nós projetamos o número médio de fótons e fixamos o número médio igual a 10 olha que interessante então a figura A e a figura B a figura A nos remete um pouco ao estado num o limite máximo de precisão logo a figura B ele vai ter como vocês podem ver está concentrado em torno do pico central também então cada vez mais a ideia é que a largura ela se afina isso significa que a medida da diferença de fase é precisa então a relação na figura C entre delta tetalinha e delta filinha nós comparamos com a teórica na P sobre N e nós vemos que qualitativamente ela tende a alcançar também esse limite de precisão então vejam que vários estados quânticos também conseguem nessa abordagem da distribuição de fase chegar nesses resultados e aí agora caminhando já para a nossa conclusão como uma mensagem nós queremos dizer que é possível se medir diferença de fase uma fase introduzida no interferômetro por exemplo causada por uma onda gravitacional como nós mostramos lá atrás através de uma perturbação significativa na distribuição de probabilidade de fase entre os braços do interferômetro e aí associar essa grandeza delta filinha com a precisão tal qual o limite de Cramer já fazia e como um dado estatístico nós fizemos para vários outros estados quânticos e a diferença entre delta teta linha e delta filinha ela é tipicamente menor que 10% então vejam que nós podemos associar a precisão da medição da variação da diferença de fase no interior do interferômetro usando essa abordagem da distribuição de probabilidade de fase relativa por isso que nós fechamos o título com essa comparação essa associação melhor dizendo entre a distribuição e a precisão agora por fim eu gostaria de agradecer muito a todos que estão me assistindo ao núcleo de apoio e inclusão também as agências e claro todos os meus monitores que me auxiliaram nesse trabalho muito obrigado obrigada Felipe pessoal alguma dúvida gente agora nós vamos muito obrigado Jéssica por nada obrigada você pela participação viu ah Felipe tem uma pergunta está me ouvindo seria possível fazer metrologia quântica utilizando excitações elementares em sólidos poderia comentar um pouquinho a respeito pode repetir por favor que misture a minha fala pode falar desculpe o professor Valber está perguntando se seria possível fazer metrologia quântica utilizando excitações elementares em sólidos por exemplo quase elétricos você poderia comentar um pouquinho excitação de elétrons né bom o que eu entendo é que a metrologia quântica ela estuda as formas fundamentais da natureza de fazer limites de precisão então como o limite máximo ela depende ela supera na verdade uma luz do laser por exemplo o limite dela é dado por um fator 1 sobre raiz de n quando nós vamos pelo limite máximo de precisão é um ganho significativo proporcional a 1 sobre raiz de n logo o limite de Heisenberg é proporcional a 1 sobre n então o limite da natureza ela depende desses números de fótons então eu acredito que seria possível sim confesso que eu nunca estudei essa excitação dos elétrons mas eu acredito que pelo limite fundamental da natureza ser via esses números de fótons eu acredito que seja possível mas é uma ótima pergunta que eu eu preciso pesquisar mais obrigada Felipe pessoal agora já deu o horário do intervalo a gente nós vamos voltar às 14 com a palestra do professor Alemar Bernardes Gonçalves tá e na sequência mais quatro apresentações dos alunos do programa viu então encontramos nos encontramos aqui após as duas horas bom almoço a todos e lembrando se quiserem ficar comentando no chat fazer pergunta no chat do youtube pode oi oi jéssica a gente vai vai ficar online transmitindo tá então assim tudo que a gente tá falando aqui vai ficar transmitindo mas depois ele vai cortar tá esse almoço então acho que é só ele tá compartilhando a coisa é tá deixa eu só ver lá no youtube é porque no youtube ainda não é daqui a pouco aparece peraí apertei errado aqui só um minuto confusão que eu fiz aqui pronto isso a gente no youtube já tá hoje é dia dia 1 intervalo de 11 às 14 tá ótimo beleza beleza então que é só deixar aí se claro se der algum problema a internet quer alguma coisa a gente recomeça depois a gente se vira mas tá aí duas horas a gente volta destas duas mais ou menos tá beleza valeu jéssica valeu obrigada é mais até boa tarde jéssica pode assumir a palavra aí pode começar boa tarde boa tarde pessoal vamos retomar o nosso workshop agora com a palestra do professor Aleimar Bernades Gonçalves obrigado por aceitar nosso convite professor o professor Aleimar ele é desde 2013 professor associado no instituto de física na universidade federal do mato grosso do sul bacharel em 2006 mestre em 2008 e doutor em 2012 pela UFMG com um período de doutorado sanduíche na universidade de Rutgers em Nova Jersey Estados Unidos ele tem experiência na área de física com ênfase na física de matéria condensada atuando principalmente nos temas de crescimento de nanostruturas de óxidos de semicondutores grafeno hipotexial e CBD e nanodispositivos atualmente vem trabalhando com produção de dispositivos baseados em grafeno para aplicação em sensores em relação a divulgação e popularização da ciência ele coordena um acervo de demonstrações de física com foco em enriquecimento das aulas de graduação e divulgação da ciência ele tem publicado diversos trabalhos voltados ao uso de microcontroladores na confecção de montagens experimentais de custo acessível e referente à gestão atualmente é diretor do Instituto de Física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul obrigado professor e boa apresentação boa tarde eu que agradeço o convite voltando voltando a casa depois de bastante tempo não pode ser presencial mas mas que bom que de alguma maneira a gente pode pode contribuir aí novamente com a UFMS a UFMG desculpa agora eu confundo quando eu cheguei aqui eu sempre falava UFMG e aí agora agora eu estou fazendo confusão de novo deixa eu só ver aqui a minha compartilhamento de tela que eu só participei do Zoom até hoje eu só participei do Zoom para para assistir palestras nunca participei para share screen isso share screen tá eu vou tela inteira que é mais fácil vou lidar com bom apesar da formação em em física na área de nanomateriais eu sou um egresso do laboratório de nanomateriais orientado pelo Rodrigo Griba aqui eu acabei na verdade essa questão com o Arduino ela surgiu ali por 2017 por questões de demanda de laboratório também demanda de infraestrutura de laboratório uma vez que a UFMS ela é uma universidade mais periférica nós estamos mais periféricos em sentido dos grandes centros então assim a gente ainda enfrenta essa uma questão de corrida por infraestrutura a infraestrutura não é fácil aqui a hora que a gente é longe a gente está um pouco longe de todo mundo então assim a universidade grande mais próxima que nós vamos ter vai ser a Unesp então na fronteira ou seja 400 quilômetros para poder chegar nela então eu acabei enveredando nessa linha de trabalhar com o Arduino em geral eu acabo falando de microcontroladores mas o Arduino em si é a plataforma que eu tenho mais trabalhado e nisso então assim dentro desse contexto eu não sei está dando para ver a minha tela aí certo? assim então assim dentro desse contexto quando eu fui tentar montar um sistema de crescimento aqui CVD eu tive consegui um projeto tive dinheiro para comprar meu microcontrolador meu controlador de fluxo só que o dinheiro só serviu para comprar isso e aí eu acabei tendo que construir a unidade de controle não tinha dinheiro para comprar a unidade de controle e eu acabei tendo que construir ela que foi a minha primeira tentativa de brincar com o Arduino então é até uma uma montagem que a professora Ivy lá na Alphop recentemente ela reproduziu para o sistema dela lá então assim ele acabou se mostrando uma ferramenta bastante versátil aí dentro do laboratório de pesquisa no sentido às vezes de quando se o que você demanda está dentro das limitações do microcontrolador ele acaba sendo uma ferramenta extremamente interessante para baratear o custo da instrumentação então assim e aí colocando dentro desse contexto o Arduino que eu vou apresentar aqui vou mostrar algumas questões voltadas um pouco mais para o ensino ele é uma plataforma construída em 2005 na verdade tanto hardware quanto software por um grupo de italianos que resolveram de alguma maneira com o Arduino popularizar a eletrônica o ensino de programação de microcontroladores e tudo e baratear o próprio custo dos microcontroladores eles criaram uma interface de software que permitia escrever os programas de maneira mais intuitiva e um hardware também mais barato que tivesse a comunicação com o computador e você pudesse fazer essa escrita no microprocessador de maneira mais rápida então daí surge o Arduino com essa ideia de popularizar e isso acabou virando ele se popularizou tanto no mundo que hoje você tem o que a gente vai chamar a cultura maker e muito da cultura maker ela está ligada ao Arduino a automação a robótica todos esses conceitos que eles acabam aparecendo agora nas escolas em vários que antes ficava retido a indústria hoje ela está disponível para qualquer pessoa em um custo acessível não vou falar baixo custo porque não necessariamente é barato mas o custo é acessível uma placa Arduino você consegue comprar um modelo um tipo de placa por 15 reais no mercado livre por exemplo então é é possível fazer brincar um pouco com essa questão de programar trabalhar com um pouco eletrônico de maneira bem num custo bastante acessível e aí na verdade ela começou com o ONU e a família cresceu existe vários para várias finalidades então você tem desde o clássico Arduino Uno se eu preciso de muitas portas o Mega se eu preciso de poder de processamento tem o tanto o Dui quanto o Leonardo o Dui ele é interessante que o grande diferencial do Dui em relação ao resto é por exemplo a possibilidade de portas analógicas reais saídas analógicas reais os outros arduinos eles simulam com PWM e o que às vezes não 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 funciona tão bem por exemplo no meu caso lá eu precisava de uma saída analógica mas acabou que com PWM eu consegui a unidade de controle de fluxo ela conseguia responder a essa simulação em PWM lá você tem os pequenos o Nano o Mini e os vestíveis tem uma grande família se entrar no próprio site eles tem considerando os originais como o Arduino ele foi construído em uma plataforma open source então existem inúmeros clones do Arduino as pessoas simplesmente não precisa de muito para você construir o Arduino com seis componentes você teria na verdade é o microcontrolador e alguns poucos componentes mas aí você tem gente que monta de maneiras diferentes para determinadas finalidades vindo agora então para o contexto de ensino a gente tem o Arduino ele entra dentro do que a gente deixa eu só diminuir aqui do que a gente vai considerar o Steam que é a ciência tecnologia engenharia agora tem a arte foi incorporada e matemática dentro desse contexto do Steam acaba que o que mais sobressai em termos do uso do Arduino é a robótica e automação então é o que encanta os alunos são os robôs então isso vai acabar levando a um desenvolvimento do pensamento computacional lógica a própria questão da eletrônica mesmo solução de problemas então isso acaba entrando dentro do contexto às vezes de sala de aula tanto de ensino da educação básica quanto do ensino superior nessa busca por solucionar problemas então assim é uma plataforma barata então você sem muito investimento consegue fazer bastante coisa solucionar vários problemas dos inúmeros só de exemplo aqui no mercado você compra esses kits de robô para competição por exemplo braços mecânicos e até tem essa casinha aqui ela é interessante que ela traz vários dispositivos de automação de uma casa para transformar a casa inteligente quase uma pequena simulação do potencial que você pode levar para deixar a casa inteligente em termos de acender luz automaticamente com sensor de presença atuadores e tudo então isso acaba aparecendo só que eu trabalhando eu tentei dentro aqui do instituto de física trabalhando com física eu acabei puxando um pouco para para a física fugindo um pouco desse contexto porque senão se você pensar em termos de física ele acaba perdendo um pouco a finalidade porque assim vou fazer um robô qual a finalidade dentro do ensino por exemplo de física qual a finalidade do robô para em relação a física acaba não ficando tão claro isso e eu acabei caminhando um pouco para uma outra direção que é o contexto mesmo do ensino de física e aí eu particularmente eu separo o uso do Arduino dentro desse contexto em quatro grandes possibilidades que é automação de montagens experimentais então eu posso usar sensores que vão medir grandezas físicas e a partir daí fazer automação que é o que já feito muito tempo com empresas grandes empresas como PASCO FIV já vem fazendo isso há muito tempo mas são por exemplo para a nossa realidade de Brasil é extremamente caro então o Arduino possibilita você ter uma automação de experimentos com uma qualidade tão boa quanto por exemplo dessas grandes empresas mas num custo mais acessível eu posso caminhar então eu posso ter uma montagem experimental que eu automatizo ela eu posso também trabalhar em termos de demonstração então permitir que eu use o Arduino para fazer coleta de determinadas grandezas em montagens de demonstração posso usar o poder computacional restrito do Arduino mas é possível fazer algumas simulações eu vou mostrar até dois trabalhos que eu fiz que eles encampam o Arduino fazendo uma simulação para dar um resultado e ele traz também uma possibilidade do ensino baseado em projetos em vez de eu fazer um laboratório onde o experimento está montado e o aluno vai lá e realiza aquele roteiro aquela sequência experimental eu posso dar um problema e pedir que eles usando a plataforma e determinados sensores consigam resolver esse problema realizar uma determinada medida é o clássico te dou um sensor de pressão e um Arduino e calcule a altura do prédio então por exemplo ele vai ter que trabalhar em cima dessas possibilidades então só isso aqui eu fiz numa oficina então eu peguei para apresentar o plano inclinado um problema do plano inclinado uma prática experimental bem simples que ela pode ser feita com cronômetro e régua eu tendo um carrinho uma rampa uma régua em termos de instrumentos de medida eu vou precisar de um cronômetro e uma régua o experimento dessa maneira feito que a gente acaba fazendo é o que você define posições e aí solta o carrinho por exemplo de uma altura de uma posição inicial e mede o tempo gasto para ele percorrer essa distância depois mede para percorrer uma distância maior e assim por diante a gente aqui eu fiz o experimento dessa maneira pegando dez fazendo dez medidas para cada distância dez medidas de tempo para cada distância então aí noventa medidas gastei em torno de quase uma meia hora para fazer essas medidas e obtive o resultado claro obtive o resultado ele condiz com o movimento acelerado a linha vermelha aí é um ajuste de uma função de segundo parabólico mas dentro desse contexto se eu vou para uma sala de aula se eu pensar na educação básica uma aula de 50 minutos eu perdi praticamente a aula inteira 30 minutos fui eu já sabendo que eu tinha que fazer de uma maneira bastante otimizada se você coloca isso numa sala de aula claramente vai aí os 50 minutos de aula para você conseguir realizar esse experimento e não deu tempo nem de sentar e ver o resultado dessa prática mas quando eu penso então no uso do Arduino eu posso voltando aqui simplesmente colocar um sensor de posição por exemplo tem N maneiras posso colocar fotogates e tudo mas posso por exemplo pegar um sensor de posição colocar ele na parte de trás ou na parte da frente tanto faz tanto aqui quanto lá e medir a posição usando o Arduino com o do carrinho considerando que o Arduino que eu falei você consegue achar aí por 15 15 20 reais e um sensor de distância você consegue comprar ele por 10 reais no mercado na internet então com 30 reais eu consigo fazer uma montagem experimental aqui é o circuito eu tenho um botão aqui só para ligar e desligar a hora que eu preciso mas eu numa única rodada sem precisar fazer muitas medidas eu já tenho uma coleta de dados razoável o que diminui o intervalo de tempo que eu gasto para fazer um experimento e agora eu posso focar em termos da minha aula como professor eu posso focar na análise do resultado na discussão do meu resultado experimental e eventualmente até tenho tempo para fazer experimentos outros experimentos testar diferentes parâmetros eu consigo testar outros parâmetros e analisar a consequência desses parâmetros então dentro desse contexto da automação eu consigo trazer uma eficiência na medida é claro que às vezes eu tenho que tomar cuidado até que ponto eu automatizo o meu experimento e tiro toda a experiência do meu aluno com o processo mas às vezes vai depender muito do seu foco mas aqui é um exemplo bem simples de uma de uma aplicação assim que pode ser feita eu vou mostrar várias outras mais para frente mas isso aqui é só um primeiro exemplo para dar esse contexto e aí é claro eu mostrei um sensor de distância mas eu tenho o bacana do Arduino ter se difundido tanto é que existe uma quantidade monstruosa de acesso eu estou chamando aqui de acessórios mas às vezes são conhecidos como módulos ou eu posso conectar um componente eletrônico diretamente o Arduino ele tem as portas de entrada e saída então ele lê sinais elétricos e eu vou ter componentes eletrônicos ali que eu conecto mas a comunidade ela acaba fazendo o que a gente chama dos módulos que são eu pego um determinado sensor e prendo ele numa plaquinha de circuito já facilita a conexão coloco componentes extras que seriam necessários serem adicionados e aí eu precisaria de uma protoboard alguma coisa do tipo facilitando um pouco essa conexão se a gente pensar nisso para dentro do laboratório de física eu vou ter então sensores de distância tem vários tipos ultrassônicos laser posso calibrar por exemplo um potenciômetro linear como um sensor de posição linear então é possível fazer também essas adaptações sensores de força e pressão só estou apresentando aqui alguns exemplos de possibilidades ou seja eu tenho como medir força pressão temperatura aqui só para o que eu falei eu tenho aqui um termistor e aqui eu tenho um módulo que usa um termistor então se eu tivesse um termistor eu ia precisar de pelo menos mais uma resistência para poder fazer a medida e aí eu teria que calibrar aqui eu já tenho um módulo que ele tem já faz é só é praticamente um plug and play no Arduino vai ter uma biblioteca então assim a maioria desses módulos você já acha uma biblioteca para usar no Arduino direto então você não tem que necessariamente saber programação ler o datasheet minuciosamente do componente para poder extrair esses dados né que o que facilita bastante porque dentro dentro disso para um para um leigo para alguém que nunca mexeu começar o que às vezes eu falo é você não precisa nem nem da noção de programação ela ajuda bastante se você tem uma noção de pelo menos pensamento computacional lógica computacional já te facilita muito pensar na ideia mas a comunidade é tão grande e ela e ela e ela trabalha tão ativamente né mundialmente falando que para se programar em Arduino a única coisa que você precisa é saber usar o Google ou qualquer outro buscador da internet porque está tudo lá então assim o que acaba se fazendo é qual que é o problema que eu tenho né você precisa gastar mais energia no qual o problema que eu tenho ou seja eu preciso medir temperatura ah essa medida de temperatura eu vou precisar fazer ela via contato né vai ser por contato ou eu não posso entrar em contato com o meu sistema eu vou ter que usar um sensor de infravermelho ah eu vou medir em água então eu vou ter um sensor que consegue resistir a líquido preciso de uma temperatura maior por exemplo eu fiz um forninho aqui com controle de temperatura né então eu usei o Arduino para fazer o controle de o P&D e todo o controle de temperatura do forno então aqui você tem módulos que fazem a referência eletrônica para você usar termopar já prontos para serem usados direto no Arduino com bibliotecas prontas então tudo vai depender né de qual problema que você quer resolver mas pelo menos um bloquinho de código que eu preciso para usar para determinado sensor eu sempre vou achar então voltando aí aceleração inclinação né então sensores de aceleração sensores de giroscópio campo magnético então você tem desde simplesmente chaves magnéticas que vão perceber a presença de campo como sensores de efeito Hall onde você consegue ter uma medida uma medida mais analógica né se tem um campo uma intensidade de campo eu conseguiria medir uma determinada intensidade de campo aqui a mesma coisa eu tenho o dispositivo discreto mas ao mesmo tempo já existe um módulo né feito para Arduino que você conecta direto para poder fazer a leitura sensores de luz né e som né de intensidades de luz e som fluxo de água corrente e tensão elétrica são aí fora isso tem os componentes mais ativos né então ou seja se eu preciso fazer um espectrômetro que eu quero que a minha grade de difração gire eu vou precisar ter um atuador nesse sentido então um motor de passo aqui eu estou mostrando esse motor de passo aqui é o mais barato o mais simplesinho barato que você liga direto no Arduino servo motores também para fazer atuadores mas é possível também colocar motores de passo de maior precisão inclusive muitas impressoras 3D hoje trabalham usando a plataforma Arduino né você tem um Arduino com os drives de motor de passo então o código é todo colocado dentro do Arduino que barateia muito a eletrônica né e aí vários outros acessórios aí você tem é claro você vai ter que acoplar às vezes outros componentes eletrônicos botões potenciômetros eu vou mostrar exemplos onde por exemplo eu uso um potenciômetro multivolta para acoplar e fazer com que ele traduza movimento linear em ou seja ele eu tenho um parafuso que vai ele girando né o valor o valor da resistência e o calibro com o movimento linear ou por exemplo angular também né então existem essa às vezes você vai precisar usar componentes eletrônicos e tudo é displays também muito importantes quando eu quero colocar por exemplo eu quero sair do computador né porque às vezes se eu estou coletando dados ou eu vou coletar ele direto no computador né com uma interface ou às vezes eu quero que ele fique off né eu não sei se eu vou conseguir mostrar deixa eu ver se eu consigo ampliar minha tela aqui só para aumentar minha tela não não vou conseguir mas eu eu mostro em algum outro momento mas é é porque na minha tela não tem mas aqui eu tenho até uma montagem aqui ó esse aqui é uma montagem que eu vou mostrar daqui a pouco que é um experimento do espalhamento root for né então eu eu tenho um display que ele mostra o resultado da contagem né então eu eu saio do computador eu tenho uma montagem mais independente que a o o o o valor né a medida ela é apresentada no display e aí é eu posso ter isso mais móvel né sem me preocupar com a a necessidade de um computador aí vai depender muito porque às vezes os dados são o volume de dados é muito grande é melhor já coletar direto no computador mas se a medida é mais pontual eu posso fazer uma montagem que eu tenha um display e apresente esse resultado pro 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 usuário né fora isso eu tenho a questão né que eu falei das interfaces né que estão algumas relacionadas a coleta de dados mas também tem interfaces de hardware porque o que que acontece quando eu tô pensando nessa proposta se a gente for comparar com as grandes empresas que já tem experimentos automatizados né pra laboratório elas já tem todo uma 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 um ecossistema né de conexão de um software que que coleta os dados que detecta o sensor e tudo e o grande gargalo que às vezes acontece no arduino é que tudo é um projeto então ah eu quero eu quero fazer um experimento pra medir queda livre de um objeto eu monto agora agora eu quero medir a lei de resfriamento de newton eu quero plugar no arduino um termômetro e fazer a leitura de temperatura não é simplesmente eu plugar lá e já coletar os dados né eu acabo tendo que fazer um upload de um código que faz a leitura do sensor então existe esse gargalo ainda né dentro que eu eu particularmente considero um gargalo mas em termos de interfaces principalmente em hardware já tem várias soluções uma que é essa groove né que é um shield que é uma plaquinha que você coloca diretamente em cima do do arduino né ele ele se alinha com a pinagem do arduino e ela tem as portas já padronizadas então os sensores né eles tem um cabo padronizado que você pluga né numa determinada porta e aí sem precisar ficar com fiação usando protoboard vira uma teia de aranha se você não tomar cuidado dependendo do seu projeto então ele acaba deixando uma montagem né que você faz um projeto mais limpo por conta dessa questão do engate rápido aí entre módulo com o sensor e o arduino mas você ainda acaba ficando preso a interface de software né que a original que é o IDE ela até te permite né ela vem com o chamado monitor serial onde você consegue que o arduino mande informação pra porta serial e você faz essa leitura aí você teria que coletar esses números jogar pra um software de análise de dados seja ele um excel ou qualquer um QTI plot ou um orange tanto faz qual software mas possibilidades elas existem né uma que eu tenho explorado é o PLXDAQ ele não é necessariamente pra arduino na verdade ele é uma macro de excel que lê informação na porta serial e cospe como uma planilha então eu posso muito bem fazer essa conexão né com mandar o arduino envia os dados pra porta e aí esse PLXDAQ ele lê essa informação que tá jogada na porta na porta serial e aí vem a planilha é claro como eu tô no excel na aba que vem os dados eu tenho uma aba é claro que ela vem os dados eu posso até pegar aqui mostrar pra vocês eu tenho uma que eu fiz recentemente que é é um um trabalho eu tô usando aqui eu tô abrindo o excel ó essa é uma é uma interface de um experimento né então tá aqui o PLX onde eu vou vou ligar pra fazer a conexão mas eu até deixei oculto né a aba a aba do excel que coleta os dados porque não me interessa eu quero que o excel seja uma interface direta com o usuário ele não precisa ver o dado chegando pelo menos o dado cru né mas ele vai ver o dado que ele vai interagir né então é dentro desse contexto o PLX ele acaba dando uma uma possibilidade bem legal só que ele é passivo né ele só recebe informação um o é possível que eu fazer com o LabVIEW mas também é uma outra interface interessante MATLAB também é uma outra interface interessante mas aí por exemplo esse PLX é uma interface gratuita você vai na internet no site da Parallax e faz um download e pode usar sem problema nenhum outra que é paga né que eu comprei até pra testar esse Makerplot ela é paga mas ela não é tão cara se não me engano tá 40 dólares a licença vitalícia eu comprei pra testar ele tem uma pequena vantagem aí que além dele receber dados né da porta serial ele ainda te permite interagir com o Arduino então posso em vez de ter que ter um botão físico no hardware pra poder ligar e começar uma medida que eu teria que ter no Parallax né usando o Excel aqui eu posso criar um botão no próprio na própria montagem né que eu faço pra usuário final onde eu dou início a um a um uma medida né ou seja eu consigo fazer também o outro caminho da conversa ou seja eu não só recebo informação do Arduino mas com esse também eu consigo mandar informação coisas que às vezes com o MATLAB e também com o LabVIEW também são possíveis de fazer só que aí no caso o LabVIEW é não é tão é caro né trabalhar com o LabVIEW nesse caso vai ser caro acho que o SciLab né que é uma versão parecida análoga a open source do MATLAB também é possível fazer eu nunca explorei né uma outra alternativa que surgiu na verdade surgiu com a Google né a Google criou esse projeto que inicialmente chamava Google Science Journal que é um aplicativo que lia os sensores do seu do smartphone e aí você lendo os sensores do smartphone você podia ele funcionava como um caderno de de laboratório né então você poderia fazer anotações coletar gráficos tirar foto do experimento era como se fizesse um experimento todo dentro do aplicativo então todo um ecossistema ali voltado para você fazer acabou que recentemente a Arduino né a empresa Arduino comprou da Google esse 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 aplicativo que virou então hoje é chamado Arduino Science Journal e aí eles acabaram né um dos membros da família Arduino aí você tem o o o Arduino Nano 33 BL Essence que é um é muito parecido com o Arduino Nano só que ele vem com uma placa de Bluetooth né ele tem uma plaquinha de Bluetooth e uma série de sensores né então ele tem sensor de movimento vibração e orientação temperatura umidade pressão tem um microfone acoplado e um sensor de intensidade luminosa e cor de modo que você com o Arduino Science Journal via Bluetooth você consegue conectar com ele e fazer né a leitura dos dados que esses sensores já embarcados são capazes de fornecer ou você ainda pode acoplar outros sensores né ao Arduino ou seja nas portas do Arduino e via Bluetooth fazer a leitura direto no Science Journal então fazer isso tanto que a Arduino ela tem lá o chamado é Physics Lab né um kit de ciências que ela vende ela tem no portfólio dela lá de produtos esse kit de ciências que contém um monte de pecinhas aí um Arduino desse que eu citei na qual você vê um caderninho de experiências então eles tem pêndulo questões com campo magnético intensidade luminosa que você pode sistema massa-mola que você pode realizar os experimentos coletando dados e a partir daí fazer mas ainda ela acaba sendo esse kit ele tem essa limitação de experimentos mas é claro o Arduino acaba possibilitando fazer muito mais coisas então assim o Arduino ele quando a gente acaba querendo trazer ele para o nosso contexto de aula de laboratório eu mesmo acabei oferecendo uma optativa uns anos atrás que chamava microcontroladores para o ensino de física era um foco para a licenciatura para tentar fazer com que os alunos percebessem a possibilidade de usar microcontroladores ou seja automatizar experimentos agilizar tentar fazer coisas ou até fazer projetos com seus alunos em sala de aula visando estimular a ciência popularizar e estimular um pouco o gosto pela ciência nos alunos da educação básica foi uma disciplina bem legal porque na verdade eu disponibilizei que eles pensassem em algum projeto para fazer automatizar um experimento qualquer ou experimento qualquer esses grupos acabaram fazendo e alguns até desses resultados são resultados que a gente publicou que eu vou até mostrar aqui para vocês então para a gente eu queria mostrar então alguns exemplos eu vou começar mostrando exemplos de trabalhos que eu fiz até em ordem cronológica porque o que acontece em 2017 eu fiz aquela primeira montagem para resolver um problema dentro do laboratório e aí eu fiquei empolgado tipo assim ah então dá para fazer tudo aí a professora até a diretora na época do instituto físico ela dava aula de laboratório e tinha uma montagem experimental que ela sempre quis fazer que ela fez na graduação que ela queria 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 e aí eu bocudo fui lá e falei ah isso aí dá para fazer com arduino ela virou para mim e falou então faz quero ver aí acabei fui tentar aí eu tive quebrar a cabeça para achar uma solução que no fim depois a gente acabou publicando e esse trabalho ele foi incorporado no laboratório didático a gente atualizou a montagem experimental né mas a ideia ela acabou sendo incorporada em kits que a gente tem hoje aqui no nosso no nosso laboratório didático de física e aí foi a solução para fazer um oscilador amortecido foi medir a distância com o sensor de ultrassônico né aqui eu tenho a massa com um cd né então o cd é mais como um anteparo para poder medir a distância e isso aqui está um pouco difícil de ver mas tem um servomotor né com um dedinho que fica aí eu controlo a velocidade que ele fica subindo e descendo como a frequência aqui de ressonância era baixa então com o servomotor eu conseguia então esse servomotor ele fica atuando numa linha que está esticada aqui e aí se vocês observarem aqui eu tenho na verdade já o gráfico limpo né do resultado ou seja é possível e o dado como é coletado é esse inset aqui ó né porque eu acabo coletando tanto a ida quanto a volta e aí eu pego só a borda aqui né pra poder fazer a análise dos dados mas isso aqui por exemplo quando a gente pensa num projeto ele acaba estimulando muito o aluno né aqui fui eu que fiz mas eu tive N problemas experimentais diferentes onde o conhecimento do fenômeno físico era importante né então quando eu estou considerando dentro de sala de aula o conhecimento do fenômeno físico foi importante pra que eu conseguisse solucionar não foram necessariamente problemas de eletrônica ou de programação foram problemas assim que eu que a gente que eu tive que parar e analisar né pra pra poder chegar num um resultado mais mais bem definido eu tinha problemas de de que quando eu trocava quando eu tava na ressonância que eu saía da ressonância o sistema demorava por exemplo a a a voltar né não sair da ressonância porque ele ainda tava excitado ele não morria logo de cara então eu tive que dar tempos de resposta esperar um tempo pra poder pra poder fazer a medida né não podia medir logo depois que eu mudava a frequência então alguns problemas dessa vivência experimental são interessantes isso é um grande aprendizado pro aluno daí veio por exemplo outras ideias do tipo eu posso trazer a prática experimental por exemplo de um pêndulo para um cego porque um cego um aluno que um aluno que enxerga num experimento mais simples de pêndulo como que ele faz ele põe o pêndulo pra acilar enxerga as oscilações e aí com o cronômetro ele mede o tempo pra determinado número de oscilações é a maneira mais simples de se medir um período só que um cego não consegue fazer isso porque ele não vai conseguir ver a coisa oscilando ele não pode pôr a mão lá pra poder perceber porque aí ele vai interagir e vai atrapalhar o movimento do pêndulo a ideia foi colocar um sensor de posição na frente do meu do meu pêndulo e fazer com que o arduino ele tenha uma biblioteca ele traduza aí dentro de uma faixa ele vai traduzir distância em frequência ele vai então quanto mais perto mais menor a frequência quanto mais distante maior a frequência e aí eu tenho um resultado que para um para um cego ele agora ele não enxerga o movimento mas ele ouve o movimento opa então ou seja um estudante cego ele participa de uma prática experimental de pêndulo consegue participar de uma prática experimental de pêndulo da mesma maneira que um um estudante que enxerga né então sem perda né da prática experimental né então é uma solução que por exemplo o arduino consegue pôr apresentar então fora isso aí vem né sensores de força para estudar é é empuxo então eu fiz uma balança isso aqui é uma balança tem um monte de projetinhos de balança é com arduino aí então usando dois né porque na verdade aqui eu também quis mostrar que o peso a diminuição do peso aparente né esse essa peso né sendo diminuído ele tem que ser né ele tem que aparecer em outro lugar ou seja ele aparece no peso aparente do becker né o becker aparece né tem um ganho de peso mas na verdade é a reação ao impulso né é o é impulso esse aqui na verdade era do foi veio de um experimento que eu fiz no laboratório aí na UFMG né então assim tinha um sensor da Pásco que media e aí eu resolvi tentar reproduzir o o o experimento só que diferente daí que faz com uma linha rígida que eu fiz com com um elástico né e aí é interessante que nesse trabalho inclusive a gente filmou a queda e com um software né de análise de vídeo o tracker é a gente consegue mostrar que a relação né o teorema impulso momento ele é válido né então eu o impulso né eu na hora que o a massa estica o elástico né ele é igual a variação de momento é possível mostrar essas relações para os alunos né os alunos medirem essas relações aqui já uma montagem com sensor de de luz né para a lei de malos aí eu uso aqui ó um potenciômetro né como como um sensor de ângulo né um potenciômetro multivoltas de maneira que eu calibrei ele para 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 que eu pudesse medir o ângulo de polarização esse aqui esse aqui foi o primeiro que a gente acabou publicando dessa disciplina né o que os alunos fizeram uma proposta de mostrar a lei de Farrell né indução então o Arduino lê a força eletromotriz né produzida por uma bobina e eu tenho um sensor de campo magnético que fica no interior da bobina que medindo esse campo ele esse campo é proporcional ao fluxo né então eu consigo mostrar graficamente que toda vez que eu vario né o campo magnético eu tenho uma surge a força eletromotriz né então assim é mais acaba sendo esse aqui mais uma demonstração né do que um do fenômeno do que realmente a coleta de dados em si para análise né esse aqui sensor de temperatura e pressão para poder medir o gás ideal né relações de gás ideal esse também foi inspirado no experimento que eu fiz na UFMG né de tensão superficial e tinha o problema lá porque lá se usa um 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 torquímetro né da da FIV e aí você tinha aquele você tem que pegar a tensão no limiar então se você errasse você acabava pegando ela um pouco menor ou menor e aí a solução proposta foi no display apresentar a força né a força do em tempo em tempo real mas também deixar salvo o valor máximo que é que ela era adquirido então você pode sem preocupação puxar né o anel de dentro do líquido que o vai vai continuar aparecendo no display a força máxima é quando depois que solta né que o anel solta é da solução então você consegue ter esse valor né com uma precisão maior do que um outro dispositivo que não vai não vai permitir que você leia realmente esse valor máximo da força esse também é outro resultado da disciplina né que aí os alunos mediram a lei de Stebb né a variação com sensor de pressão eu media a pressão da coluna de líquido em função da altura da coluna né que era medida com um sensor de de distância esse foi uma proposta que do 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 aluno né que a gente foi de usar um joystick como o o transdutor do movimento de um pêndulo né e aí montar um pêndulo caótico né a gente aquele o aquele brinquedo né do pêndulo caótico com magnético a gente consegue realizar né a coleta de dados do movimento usando o joystick como esse transdutor do movimento angular do do pêndulo aí esse é o que eu tava citando que já é agora uma outra possibilidade que é eu caminhar entre a simulação computacional e o experimento real então essa foi uma proposta que a gente fez do a gente construiu até tava com foto com ela aqui na minha mesa né que é o o clássico experimento do Geiger Masden né que é muito dito como experimento de Rutherford que descobriu o modelo atômico do Rutherford mas na verdade é o experimento que sustentou né esse experimento Geiger Masden ele vem depois né do do artigo do Rutherford com o modelo com o modelo de com a conta do espalhamento e o modelo do do átomo e aí só que o experimento real ele é o que é uma fonte de partículas alfa um detector no caso um real moderno né não se usa mais a luneta com a tela fosforescente mas se usa um detector Geiger aqui e eu tenho a minha folha de ouro ou alumínio ou outro material e aí o que o experimento aqui faz eu tenho um potenciômetro aqui que eu ou seja não tá muito claro mas é aqui é uma engrenagem porque embaixo dele eu tenho um pino que eu posso girar e mover o ângulo né eu vou girar essa peça vermelha de modo que eu eu posso definir o ângulo de detecção né da qual eu estou detectando a partícula alfa e aí eu coloco né o meu a minha a minha meu porta-amostra com a folha de ouro na frente e a eletrônica que tem um arduino dentro essa caixa tem um arduino dentro que conhecendo o ângulo que eu coloquei ela faz uma simulação ligeiramente aleatória né de contagem do de partículas alfa que chegam para aquele para aquele ângulo então é eu aqui nesse caso eu estou usando esse pequeno poder computacional do arduino para fazer uma simulação e nesse caso do experimento eu tentei deixar ele um pouco mais real em termos da prática experimental que eu posso trocar a amostra porque na amostra eu tenho um resistor né associado então ela é colocada em cima de dois contatos elétricos ali então na hora que eu troco a amostra se eu pegar aqui eu tenho para essa montagem eu fiz tanto você pode fazer o experimento com ouro ou com alumínio então eu posso trocar que ele vai fazer a detecção ele vai simular essa detecção naquele ângulo para o material que eu colocar ele consegue definir qual é o material ou inclusive se eu não colocar nenhum ele vai eu só vou conseguir detectar praticamente no ângulo zero que é como se fosse o feixe sendo enviado um feixe um feixe direto né então ou seja essa montagem ela acaba aparecendo ela fica entre eu ir para um computador para poder simular né e ficar assim ah vamos fazer um experimento de Berg & Mazden ah entra no computador define os parâmetros e ele te dá ou eu ter que ter dinheiro para comprar né um experimento real que custa muito né então ele acaba entrando dentro do nesse meio do caminho a prática experimental ou seja o ato né realizar o experimento ali ele é muito parecido com o experimento numa montagem real só que o resultado claro ele acaba sendo simulado da mesma maneira fizemos também para a medida de radioatividade medir tempos de meia vida são complicados porque primeiro a maioria das amostras tem um tempo de meia vida muito grande né amostras seguras vamos dizer assim vão ter um tempo de meia vida muito grande você não vai conseguir medir dentro de uma sala de aula e aí tem todas as questões de você estar né trabalhando com amostras radioativas então o que que a gente fez com a impressora 3D a gente imprimiu um tubo Geiger e amostras né radioativas e esse tubo Geiger na verdade ele é ligado numa eletrônica que tem um Arduino dentro que aí na hora cada amostrinha dessa tem no seu interior também uma resistência então na hora que eu coloco ela na base esse fio na verdade ele não está medindo o tubo Geiger ele está medindo ele faz o contato elétrico com a amostra embaixo de modo que ele consegue distinguir qual é a amostra que eu estou colocando no meu no meu suporte e aí eu dou start na medida né então assim é a mesma a mesma experiência né igual do outro a mesma prática experimental que eu faria com um um experimento realmente de medir o tempo de meia vida né com o contador Geiger eu consigo ter aqui a mesma a mesma vivência experimental só que aí agora o Arduino simula né simula três no caso nosso aqui três da proposta né três três tempos de meia vida factíveis para uma para uma aula né então a gente definiu uma amostra tem um minuto de meia vida cinco e dez minutos então são tempos factíveis para você realizar essa medida dentro do de um contexto de sala de aula com toda a segurança né então eu posso fazer um experimento né posso levar isso para a escola básica essa é a nossa próxima né eu em parceria com o pessoal né do que faz pesquisa ensino o próximo passo deles é levar a essa essa montagem para dentro da sala de aula e ver né qual o impacto que isso tem no no aprendizado né e aqui só para mostrar nem só somente a contagem mas até o o som né a gente tentou fazer ele ficar parecido ó aí aqui dentro é uma simulação de um modelo um modelo clássico de dados né na verdade eu simulo um como se fosse tem o pessoal usa esse modelo de dado só que com dados você fica limitado talvez no máximo para um D20 né mas como eu estou no Arduino eu posso inventar um dado que tem é é 150 lados por exemplo e aí e aí brincar com essa questão da meia vida é em relação à probabilidade né então fica fica um experimento que ele é aleatório a contagem ela é aleatória né então traz um resultado mais real apesar de ser uma simulação aqui já vem também da da oficina foi foi medir fluxo de vazão né de uma coluna em função da altura essa foi uma outra montagem que a gente aproveitando aí também a impressão 3D então a gente fez um carrinho né ligado a um potenciômetro então eu giro o botão aqui eu consigo posicionar o meu o meu detector tá aqui o meu foto diodo e uma outra base que eu coloco um laser né um laser hoje desses módulos custa 2 reais então eu coloco um laserzinho consigo fazer inclusive o ajuste XY do laser e a peça já vem com uma fenda com suporte para colocar um slide de fenda né e aí tá aqui um resultado né experimental de 3 3 fendas aí coletadas não sei se tá muito claro aqui mas por exemplo eu uso o Excel com o PLX para fazer a aquisição desses dados fora esses resultados aqui que eu mostrei né eu fiz um o de a mil né mostrando resultados que desde 2017 a gente vem produzindo existem N outras coisas no que o pessoal vem fazendo assim eu tenho guardado que eu fico às vezes fazendo busca que eu tenho em torno de 400 trabalhos em revistas nacionais e estrangeiras de propostas experimentais usando Arduino né como propostas de montagens experimentais automatizadas usando Arduino então por exemplo é isso aqui mais para engenharia mas é tensão deformação né aqui em ótica reflexão interna total fez uma aqui embaixo não tá aparecendo mas tem um potenciômetro linear aqui então essa estrutura de braços ela garante né que no movimento de ida e vai e vem aqui o ângulo de incidência é igual o ângulo de reflexão para poder fazer a medida aqui por exemplo um bem simples né é uma montagem bem inclusive bem gambiarrada para medir transferência de calor linear numa barra mas eu posso também ficar mais evoluir para uma transferência de calor em duas dimensões então eu tenho aqui uma matriz de sensores de temperatura e posso estudar né a transferência de calor em duas dimensões é fotogate então isso aqui é só um exemplo tem N trabalhos que o pessoal tenta fazer propostas de fotogate e posso ir é campo magnético desde mais simples né eu mostrei um o que eu fiz lá um pouco mais elaborado aqui mas só mostrar medir o campo vetorial você tem um sensor de campo magnético em XYZ um magnetômetro né uma bússola que se chama bússola magnética como o nome às vezes do sensor e eu posso medir as componentes por exemplo XY do campo magnético e ensinar para o aluno ele ele construir o campo vetorial né o campo vetorial do campo magnético né aqui por exemplo montagem simples elas podem ficar elaboradas né onde se usa aqui uma uma um elástico condutor para então o a parte conforme você estica o elástico a resistência elétrica dele muda então usou ele como sensor de força para fazer uma medida de de atrito porque é complicado você usar um sensor de força mais clássico porque ele vai ser rígido né na hora que você começar a puxar você faz a força toda de uma vez então você tendo uma borracha um elástico você consegue garantir que demore um tempo maior para você verificar aí a quando ele a força que é necessária para poder romper aí o atrito estático é aí posso para montagens bem mais elaboradas né isso aqui é um espectrômetro de fluorescência né portátil inclusive ele é totalmente portátil ele é ligado numa bateria e funciona com bluetooth num celular então tem um aqui já é um um dispositivo que é um espectrômetro todo completo né é possível comprar no mercado esses espectrômetros já completos eu não preciso fazer necessariamente com uma grade e ele usa um laser e faz toda a montagem ótica e tem um espectrômetro que é claro não vai ser necessariamente um instrumento analítico mas às vezes para uma medida de campo ou para ele ser uma montagem experimental agora já olhando para uma pesquisa né eu posso usar tanto isso num âmbito didático para discutir espectroscopia de fluorescência ou até remodelar aqui fazer espectroscopia de absorção e transmissão né é possível usando pela mesma ideia é eu posso fazer ensinar né o aluno para ele ter essa vivência porque às vezes você está falando da técnica experimental mas o aluno não pode ir no laboratório e medir né ele não pode interagir com o equipamento porque a gente não necessariamente vai deixar todo aluno botar a mão no equipamento mas se você tem um equipamento de baixo custo que o aluno pode interagir também pode mas às vezes também num projeto de tem que fazer uma medição remota né 24 horas aí às vezes uma montagem dessa apesar das limitações né de resolução e tudo pode ser suficiente pelo menos para se fazer um acompanhamento aqui é uma outra montagem também elaborada de espalhamento mi né onde é o você tem dois servos motores né um para poder gerar o ângulo de espalhamento e outro para definir o ângulo de de polarização no fotodetector tá aqui ó né então eu posso fazer a medida é de espalhamento mi e por último aqui só para terminar senão eu vou acabar já estourei meu tempo é um esse até recente né é um cromatógrafo simples né para fazer cromatografia gasosa então eles usam um sensor de esses sensores de gás né um dos tipos de sensor que eles apresentam nesse trabalho é usando esses sensores de gás que você compra para módulos para arduino baratinho sensor de CO2 que ele usa né para fazer inclusive a gente num projeto nosso aqui ligado a conversão de CO2 né a gente a ideia é fazer uma estação remota e essa é uma possibilidade que a gente já está querendo investir para poder ter um cromatógrafo lá medindo mesmo que com baixa limitação mas que ele é barato né eu posso investir para deixar ele lá sem sem precisar ou seja eu não vou investir num instrumento analítico para colocar numa uma uma estaçãozinha que vai ficar remotamente funcionando 24 horas ou seja eu deixar de usar um instrumento analítico na pesquisa para poder ficar eu posso levar essa montagem para dentro do de modo que assim ela tem as limitações dela mas ela consegue pelo menos me dar uma uma ideia do que está acontecendo no sistema bom a minha ideia aqui nessa palestra era mostrar um pouco desse potencial do uso do Arduino não fazer uma oficina de como programar como construir experimentos mas chamar atenção para esse potencial que é o Arduino dentro do contexto de se ensinar física ou até do contexto do laboratório de física seja ele um laboratório didático ou um laboratório de pesquisa muitos já usam eu sei que muitos acabam já tem vem usando o Arduino como essa para automação de algumas montagens dentro do laboratório ou seja minimizar custo ou criar dispositivos portáteis isso é muito comum e aí eu quis mostrar isso também um pouco dentro do contexto da física mesmo de experimentos de física deixo aí meu contato também quem quiser quem quiser trocar uma ideia eu fico à disposição falar eu falo demais então até vou parar por aqui porque senão a gente empolga Obrigada professor muito interessante concordo mesmo com a Natália no chat no YouTube parabenizando pela apresentação do senhor e por essa ideia de automatizar os laboratórios despertar esse interesse pela automatização tempo para uma perguntinha alguém bom professor nós gostaríamos de agradecer muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho viu obrigado só um minuto os sensores possuem preços acessíveis ou encareceram muito com os projetos uma pergunta vai depender muito tá por exemplo você pode é igual vai depender muito do projeto eu agora estou com um projeto para medir temperatura eu posso medir a temperatura com um termistor que custa um real ou com um sensor de temperatura semicondutor que vai custar sei lá 10 reais mas também eu posso querer medir infravermelho usar um módulo de infravermelho que vai me custar eu acho que eu paguei 55 num módulo mas é assim depende muito do tipo de sensor por exemplo se a gente pensar naquele espectrômetro que eu citei o espectrômetro completo o módulo já de espectrômetro esse vai sair bem caro mas às vezes é um caro que aí vai depender do seu uso se eu estou pensando num laboratório eu pagar 500 reais num espectrômetro desse é melhor do que eu pagar sei lá não faço ideia quanto sairia um espectrômetro de empresa né então mas no mínimo no mínimo uns 2 mil dólares tranquilamente que você iria gastar num espectrômetro então assim tudo depende o custo ele é muito relativo por isso que eu não gosto de usar a palavra baixo custo eu prefiro custo acessível porque a gente relativiza esse custo é claro muito projeto que a gente faz simples ele sai bem barato esse por exemplo essa montagem toda do espalhamento do T4 eu fiz uma estimativa de custo de tudo impressão todos os componentes a montagem toda completa saiu por 200 reais eu acredito que uma montagem de espalhamento do T4 para um laboratório de física moderna não vai sair por menos de 200 mil dólares é verdade a ordem de grandeza é bem diferente o experimento de radioatividade também que eu estimei o custo do kit deu 50 reais com 50 reais eu construí o kit então assim nesse aspecto é barato claro não podemos dizer que 50 reais é pouco dinheiro mas relativamente com montagens experimentais por exemplo um sensor ultrassônico da PASCO que é uma uma das grandes empresas das melhores empresas que vendem material para laboratório didático custa 200 dólares com 30 reais você monta faz uma montagem que faz a mesma coisa é claro não vai ter interface computacional que você vai ter da PASCO mas você pelo menos consegue fazer a coleta de dados com a mesma qualidade entendi obrigada professor muito interessante e agora pessoal nós vamos outra perguntinha aqui essa implementação com o arduino tem sido executada pelas escolas da sua região escola eu imagino que é nível fundamental talvez aqui assim eu sou bacharel quem já trabalhou num local onde tem licenciados que fazem pesquisa ensino e bachareis existe sempre uma rixa nesse sentido então eu nunca me envolvi diretamente na pesquisa eu envolvo na parte dos projetos então hoje eu colaboro com uma professora daqui uma professora aqui do instituto e qual que a nossa vamos dizer assim o nosso contrato de colaboração vamos dizer assim é o seguinte eu trabalho com a que eles chamam de produto mas com a instrumentação e trabalhando com o aluno todas essas possibilidades e ela trabalha com o aluno essa aplicação no ensino ou seja criar a sequência didática que vai ser levada para a sala de aula isso está um pouco mais recente muitos desses eu venho tentando colaborar com eles mas ainda houve uma resistência e que agora estou conseguindo minimizar essa resistência e eles estão conseguindo levar isso para começando a virar trabalhos de alunos trabalhos de TCC do programa de pós-graduação aqui em ensino de ciências estão começando a aproveitar a gente começando a aplicar isso aí outros viraram para o nosso próprio laboratório então assim tem coisa esse espalhamento do T4 é uma montagem que eu vou deixar lá dentro do laboratório de Moderna porque a gente tem uma quantidade de experimentos dentro do laboratório de física moderna nosso que não dão para fazer todos então fica alguns experimentos que são optativos vamos dizer assim tem um rol de experimentos que o aluno tem que fazer obrigatoriamente mas ele tem que optar por alguns dentro de uma lista e esse por exemplo do espalhamento do T4 é um que a gente vai deixar lá à disposição porque é aquela questão a vivência experimental é exatamente igual a de um equipamento real sim interessante obrigada professor agora eu preciso encerrar agora a conversa está boa mas eu preciso da continuidade nas apresentações dos alunos muito obrigada e parabéns pelo trabalho do senhor obrigado obrigado pelo convite nós que agradecemos obrigada agora voltando para a apresentação dos alunos agora é o Marcos Vinícius Gonçalves Faria caracterização estrutural da interface entre bicamadas de grafeno epitaxial e o substrato de carbeto silício após a intercalação de oxigênio pessoal pode mandar a pergunta pelo chat tá e lembrando são 15 minutos tá bom Marcos tá aí estou aqui vocês estão me ouvindo sim acho que já dá para você compartilhar sua tela tá bom obrigada viu pela apresentação tá todo mundo vendo sim beleza então gente primeiramente boa tarde meu nome é Marcos Vinícius eu sou aluno de mestrado aqui do departamento orientado pelo Miriano e coorientado pelo Edmar eu vou apresentar para vocês aqui o meu trabalho que é evidência experimental de coexistência de fase amorfo cristalina na interface entre grafeno e carbeto silício devido a intercalação de oxigênio então primeiramente eu vou passar uma uma falar rapidinho sobre o grafeno no carbeto silício que é essa estrutura aqui na vocês estão vendo o meu mouse não estão? sim estou beleza então basicamente o grafeno sobre carbeto silício a gente obtém ele através da decomposição térmica do SIG que é da em temperaturas da ordem de 1600 graus onde os átomos de silício aqui da superfície do SIG o SIG é um substrato composto de carbono e silício empilhados em camadas e aí a gente consegue então evaporar os silícios aqui da superfície e o resultado é uma camada de grafeno aqui em cima e na interface entre o grafeno e o carbeto silício você forma uma outra camada também de carbono que tem uma simetria muito parecida com a do grafeno só que ela ainda está ligada na superfície do SIG e essa camada que a gente chama de buffer layer ela induz uma dopagem tipo N no grafeno e além disso existem muitas ligações pendentes na superfície do carbeto de silício e aí essas ligações pendentes mas essa dopagem tipo N elas causam uma baixa mobilidade eletrônica no grafeno que está lá em cima então ele é um grafeno de boa qualidade ele não é policristalino só que ele tem esse problema da mobilidade eletrônica aqui do lado a gente tem uma imagem de AFM desse tipo de amostra onde dá para ver esses degraus porque a superfície do carbeto silício ela é formada desses terraços atomicamente planos e aqui embaixo a gente tem um diagrama desse tipo de amostra onde a gente tem então a monocamada a buffer layer que ainda está parcialmente ligada no substrato e aqui embaixo o carbeto silício e aí o que que acontece para contornar esse problema da baixa mobilidade eletrônica o que um dos processos que é feito é o processo de intercalação onde a gente insere um outro elemento químico entre a buffer layer e o substrato de carbeto silício e esse novo elemento que pode ser hidrogênio oxigênio germânio silício e alguns outros que já foram estudados também igual esse diagrama que está mostrando ele vai passivar a superfície do carbeto silício desacoplando a buffer layer e como ela já tem a simetria muito parecida com a do grafeno ela vira uma nova camada de grafeno então o resultado final que a gente obtém é uma bicamada de grafeno com empilhamento AB desacoplada do substrato e o substrato ele fica aqui então passivado com essa nova interface aqui nesse caso é um exemplo de passivação com hidrogênio onde seriam essas bolinhas azuis recentemente muita atenção foi dada nos processos de intercalação com hidrogênio e oxigênio porque esses processos eles são feitos com tratamento térmico simples numa atmosfera rica com o material que você está querendo intercalar e ambos geram essas bicamadas de boa qualidade estrutural no caso do hidrogênio a gente observa que depois do processo de intercalação você consegue elevar bastante a mobilidade eletrônica e no do oxigênio a mobilidade eletrônica cai o que é contra intuitivo porque a estrutura da bicamada é boa mas o efeito que essa interface nova gera ele consegue ser mais negativo do que o efeito que a buffer layer gerava antes e aí alguns estudos recentes de DFT mostraram que alguns defeitos que podem existir nessa interface algumas substituições de oxigênio por carbono ou dos carbonos aqui da superfície do SIC por oxigênio durante esse tratamento térmico eles podem ser os responsáveis por essa degradação da mobilidade eletrônica e aí o meu trabalho foi justamente entender como que esses defeitos surgem foi fazer uma caracterização dessa interface para entender justamente como que esses defeitos surgem ali que estão deteriorando esse tipo de amostra com oxigênio e aí para isso a gente fez duas medidas estruturais a primeira que foi de difração de raio-x na direção normal do cristal que é também conhecido como crystal truncation rod ou CTR a gente fez essa medida para quatro amostras diferentes uma que era só o carvete silício puro que é essa primeira a segunda que é uma monocamada de grafeno e duas bicamadas uma intercalada com hidrogênio e a outra intercalada com oxigênio as bolinhas aqui pretas são os nossos dados experimentais e essas linhas sólidas são as curvas teóricas que eu simulei depois então esse tipo de medida ele é interessante para a gente justamente porque a gente tem os picos aqui os picos de Bragg referentes ao substrato de carbete silício só que entre os picos a gente tem algumas modulações que acontecem nessas nas curvas que são essas modulações elas são causadas justamente pelas camadas que estão empilhadas em cima do carbete silício então o tipo de estrutura que está empilhada ali em cima vai determinar como que essas curvas aqui se comportam entre os picos de Bragg e aí o que eu fiz então foi construir uma estrutura para cada amostra e simular como que é o padrão de difração de cada estrutura e aí a gente consegue então ter uma ideia da estrutura que está empilhada em cima do carbete silício aí essa tabela aqui então são alguns dos dados que alguns dos parâmetros que eu simulei e essa aqui é a mesma figura que estava no slide anterior que é só para a gente conseguir relacionar esses parâmetros com a estrutura real onde primeiro esse delta maiúsculo é a distância entre a monocamada de grafeno e a buffer layer no caso da monocamada e a distância entre as duas camadas de grafeno nas duas amostras com intercalação todos aqui a distância é entre 3.4 e 3.3 angstroms que estão de acordo com medidas relatadas na literatura tanto para monocamada como para amostras de bicamada obtidas depois de processo de intercalação essas medidas aqui apesar de elas não serem um resultado novo elas pelo menos indicam que o nosso modelo ele faz sentido e com o que a gente está propondo e esse segundo parâmetro que esse delta minúsculo é a distância entre a bicamada a camada de baixo e a superfície da região que foi intercalada para o hidrogênio é aproximadamente 2.9 para o oxigênio 3.35 angstroms no hidrogênio esse valor é um pouco menor mesmo já foi reportado em outros trabalhos até os valores às vezes um pouco menores do que esse daqui isso tem a ver com como essa estrutura é formada na região da intercalação e as diferenças começaram a aparecer assim as principais diferenças entre os dois tipos de processo justamente nesses dois parâmetros aqui de baixo esse primeiro parâmetro ele só aparece no oxigênio porque na hora de simular essa curva vermelha da difração do oxigênio eu precisei supor que a interface rica em oxigênio ela não é composta só de uma camada que está passivando a superfície do carvete silício mas ela é composta de duas camadas então você tem a abicamada de grafeno separada por essa distância aqui a distância entre a camada de baixo e a superfície da interface é essa e depois da superfície da interface para essa segunda camada você teria essa distância aqui o que significa que essa estrutura a estrutura formada depois da intercalação de oxigênio ela é mais complexa do que a estrutura formada na intercalação de hidrogênio que já essa complexidade ela muito provavelmente está relacionada com a existência desses defeitos e com a baixa mobilidade eletrônica das amostras e o último parâmetro aqui que eu quero ressaltar é justamente esse lâmbida maiúsculo que ele é referente à porcentagem ao grau de cristalização da interface então quanto menor é o valor desse lâmbida igual dá para ver nessa figura aqui de baixo significa que a interface ela é mais amorfa e quanto maior é o lâmbida significa que a interface é mais cristalina esse valor a gente encontra porque as medidas de CTR elas só são sensíveis a regiões cristalinas então eu montei dois modelos para cada uma dessas amostras uma onde a interface contribuía para o padrão de difração e uma onde a interface não contribuía e aí o resultado que eu encontrei os melhores ajustes que eu encontrei que são esses aqui eles dizem que na amostra com hidrogênio aproximadamente 78% da interface quase 80% da interface apresenta um grau de cristalização então ela é uma amostra bem homogênea enquanto na de oxigênio apenas 56% apresenta um grau de cristalização ou seja ela tem uma desordem muito grande na região da interface e aí para entender um pouco melhor então essa região da interface agora só na amostra de oxigênio a gente também fez medida de difração de fotoelétrons basicamente difração de fotoelétrons a gente incide um feixe de raio-x na superfície da amostra esse feixe de raio-x ele vai ejetar fotoelétrons dos átomos ali da superfície da amostra e esses átomos ejetar elétrons fotoelétrons e esses elétrons vão ser coletados aqui no nosso analisador então basicamente a gente vai coletar um espectro de XPS só que a gente faz isso para várias posições relativas do analisador em relação à amostra que estão dadas por esses ângulos θ e φ então para cada posição θ e φ a gente tem um espectro de XPS diferente de energia cinética por intensidade e gera esses padrões circulares que é justamente para cada θ e φ você tem uma intensidade diferente as nossas amostras como elas têm carbono, silício e oxigênio aqui embaixo eu coloquei alguns desses espectros para θ diferentes para os fotoelétrons dos três átomos diferentes e primeiro dá para ver aqui que quanto maior é o θ esses espectros eles vão ficando cada vez menos intensos o que já era esperado porque quanto maior é o θ significa que o ângulo do analisador o ângulo é mais rasante com a amostra então os fotoelétrons eles têm que percorrer uma distância maior eles vão sofrer mais processos de espalhamento múltiplo até chegar no analisador e essa intensidade acaba caindo então para a gente gerar esses gráficos circulares aqui o que a gente faz a gente analisa esses espectros nos picos referentes aos fotoelétrons de cada região então por exemplo a gente tem fotoelétrons do carbono que saem do grafeno que está lá em cima ou que saem do CIC que está no substrato então a gente tem um pico referente ao CIC que é esse laranja e um pico referente ao grafeno que é o vermelho então a gente faz um gráfico desse só dos fotoelétrons do grafeno a gente faz um outro só dos fotoelétrons do CIC e a mesma coisa que por exemplo para o silício onde a gente tem tanto a componente do silício que sai do bulk como as componentes do silício que estão oxidados ali na região da interface então a gente tem o SI mais que é o silício ligado a um oxigênio e três carbonos o SI D mais que corresponde às componentes dois mais e três mais que a gente não conseguiu separar e o SI quatro mais então cada uma dessas componentes vai gerar um gráfico daquele para a gente e eu não coloquei aqui do oxigênio porque o oxigênio dá para ver que ele não tem nenhum tipo de assimetria muito bem pronunciada igual no carbono ou no silício e as energias de ligação entre essas componentes que estão aqui SI mais no oxigênio elas são muito próximas então a gente não consegue separar essas componentes em picos diferentes a gente consegue fazer um fit aqui com um pico com dois ou com três picos com o mesmo grau de precisão então não dá para saber qual que é a intensidade relativa certa no gráfico do oxigênio e o nosso resultado então são esses esses gráficos aqui os três primeiros que estão em evidência são o carbono do grafeno o carbono do carbeto silício e o silício do carbeto de silício aí aqui embaixo a gente tem o SI4 mais o D mais e o SI mais e o do oxigênio onde eu peguei esses gráficos aqui e fitei com um pico só e gerei esse gráfico então aqui estão os fotoelétrons de todas as componentes de oxidação ali da interface os fotoelétrons do carbono do grafeno do SIC e do silício do SIC como eles saem de regiões altamente cristalinas eles apresentam a simetria aqui de 120 graus que é a simetria da amostra dá pra ver que essa simetria ela é repetida depois de 120 graus uns três gráficos de cima enquanto que os de baixo a gente não vê nenhuma simetria aparente justamente indicando que os fotoelétrons que saem desses átomos aqui eles estão os átomos eles estão em regiões com um nível de desordem muito grande e não apresentam nenhuma estrutura depois e como que a gente faz então pra analisar esses dados a gente utiliza um software onde eu construo uma estrutura que eu acho que é similar à estrutura real e esse software ele vai calcular a intensidade teórica pra cada cada componente pro carbono do grafeno do SIC etc e aí ele vai comparar a intensidade teórica com a intensidade experimental e ele vai fazer pequenas modificações nessa estrutura a fim de melhorar o ajuste então a gente começou supondo uma oxidação ideal na superfície do SIC que é a oxidação que já foi observada em um processo ideal que é o que? uma camada de sílica lá em cima que essa aqui é a visão de cima dela então são esses hexágonos compostos de silício e oxigênio e essa camada é ligada na superfície do SIC por um átomo de oxigênio aqui e essa daqui é uma visão lateral então do primeiro modelo que a gente colocou lá para o programa ele modificar um pouco por exemplo a distância entre os grafenos ou a distância entre alguns desses planos ou alguns dos outros parâmetros que ele também contabiliza e melhorar o nosso ajuste e aí depois que ele melhorou esse ajuste ao máximo que a gente não conseguiu melhorar mais a gente então inseriu uma desordem aqui na interface justamente porque é o que os resultados de CTR e esses próprios gráficos aqui indicam para a gente que na interface existe algum nível de desordem então eu peguei modelos de sílica amorfos e eu construí um segundo modelo que esse que está aqui do lado esse aqui na esquerda é o mesmo do slide anterior então eu rodei a simulação para uma interface com esse modelo aqui eu rodei a mesma simulação só que usando esse modelo onde além da estrutura esse amorfo eu inseri os defeitos as substituições de oxigênio por carbono em todas as camadas aqui da interface e de carbonos aqui da superfície do SIG por oxigênios também e o melhor ajuste que a gente obteve foi justamente fazer uma combinação linear das intensidades obtidas nos dois modelos e as distâncias entre as camadas que estão aqui em cima elas são muito similares ao que a gente achou nos resultados de CTR e esse resultado aqui de fato ele mostra que existe uma coexistência de fases amorfa e cristalina nessa interface e a presença desses oxicarbetos de silício que são causados justamente por essas substituições que aí você vai ter Si, O2, C2 Osi, O3 e um carbono esse tipo de estrutura que é justamente são essas estruturas que degradam a mobilidade eletrônica da bicamada de grafeno e aí esse gráfico aqui é só para mostrar a relação de como que o grau de cristalização ele afetou o nosso ajuste esse fator aqui o fator R quanto menor for esse valor significa que o seu ajuste é melhor porque ele avalia justamente a diferença entre o dado experimental e o teórico então se ele dá zero significa que o seu dado experimental é igual ao teórico e tanto para o carbono do carveto de silício como para o silício do carveto de silício a gente obtém um mínimo fora das extremidades aqui o que significa que a solução ideal do nosso problema a solução do nosso problema não é nenhuma interface 100% cristalina e nenhuma interface totalmente amorfa os fotoelétrons do grafeno eles não são sensíveis a isso porque a probabilidade do fotoelétron que está na bicamada ela adentrar na interface e sofrer processo de espalhamento voltar e atravessar a bicamada de novo é muito pequena então a intensidade desses fotoelétrons vão ser muito pequena e os fotoelétrons então do grafeno eles não mostram nenhuma mudança em relação ao grau de cristalização só que os fotoelétrons que precisam atravessar essa interface eles já demonstram isso principalmente aqui o do carbono cuja energia de ligação do carbono ela é maior então a energia cinética dos fotoelétrons ela é menor e eles vão então sofrer mais processos de espalhamento múltiplo e eles vão ser consequentemente mais sensíveis à estrutura da interface e aí por exemplo no carbono do CIC a gente tem um valor aqui próximo dos 60% no silício é já deu desculpa já deu 15 minutos já é que esse é o último slide então muito provavelmente o valor real aqui de porcentagem cristalina é próximo dos 60% que é condizente com o que a gente tinha achado em CTR e aí então as nossas conclusões são de fato a coexistência dessas fases amorfa e cristalina e que os defeitos que existem nessas regiões amorfas são a causa da degradação da mobilidade eletrônica desses sistemas muito obrigado gente e desculpa o atras obrigada Marcos pela sua participação tem duas perguntinhas para você no chat no youtube mas eu vou te pedir para entrar lá eu respondo lá obrigada viu por nada agora é o Tiago Campolina espectro ramã de bicamadas de grafeno giradas na região do ângulo mágico campou? ah, calcou tá aí aí campou ok deixa eu abrir a apresentação aqui compartilhar com vocês estão vendo aí ok estão me escutando? sim tô dando pra ver então beleza então beleza então boa tarde pessoal vou apresentar pra vocês o trabalho de espectro ramã de bicamadas de grafeno giradas na região do ângulo mágico que é um trabalho que foi desenvolvido por mim e pelo Andrei de Gadelho sobre orientação dos professores Leonardo Campos e Aldo Jorge mas primeiramente eu vou falar pra vocês o que são essas bicamadas de grafeno giradas os bicamadas de grafeno giradas ou conhecidos como TBG nada mais são do que estruturas em que a gente empilha duas camadas de grafeno e gira uma em relação a outra quando a gente faz esse giro a gente consegue ver esses padrões aí que são conhecidos como padrões de Moiré são caracterizados pelo período de Moiré e que é uma função do ângulo de giro entre as camadas mas por que estudar essas estruturas? em 2018 saiu esse artigo na Nature no qual eles mediram algumas amostras com ângulos de giro em plano de 1,1 grau conhecido como ângulo mágico e nesse sistema com esse ângulo específico entre as camadas surge uma blanda plano na relação de dispersão dessa TBG o que está associado a uma delocalização dos estados eletrônicos na rede recíproca o que está diretamente relacionado a uma localização desses estados na rede real então surgem efeitos de localização e o sistema se torna um sistema fortemente interagente onde aparecem transições de fase de isolantes relacionadas para condutores para supercondutores e até mesmo fases para ferromagnéticos um pouco disso foi apresentado ontem também pelo PIMARC na palestra de abertura então isso mostra que depois desse trabalho surgiram vários grupos de pesquisa buscando estudar esses sistemas tanto teóricos quanto experimentais e no início desse ano foi publicado um outro artigo na Nature aqui do departamento muito orgulho para nós onde eles estudaram a amostra de TBG com ângulos abaixo do ângulo mágico então nesse regime a estrutura passa por uma reconstrução e toma essa forma triangular periódica onde a gente vê regiões de empilhamento AB alternadas com regiões de empilhamento BA nos vértices nós temos regiões de empilhamento AA e separando as regiões de empilhamento AB e BA temos regiões de sólipons e nesse trabalho foi a primeira vez que foi medida utilizando luz visível sistemas dessa forma então a gente consegue ver aqui na imagem basicamente a mesma estrutura da estrutura apresentada nesse artigo teórico aqui da rede triangular e também conseguiram medir espectros AMAN diferentes para cada uma dessas regiões ou seja mediram aqui efeitos de localização tanto de elétrons quanto de fóruns e esse foi um trabalho tão diferenciado que ele não só esteve na Nature como ele também foi capa da Nature então no trabalho que eu vou apresentar para vocês nós vamos utilizar também espectroscopia AMAN porém micro AMAN e aí falando rapidamente sobre espectroscopia AMAN ela é uma técnica ótica que se baseia no espalhamento inelástico da luz e aqui eu apresento para vocês o espectro AMAN básico de uma bicamada de grafeno pura sem nenhum giro entre as camadas e aí nós vamos estudar esses dois tipos principais que são a banda G e a banda 2D a banda G ela é um processo de primeira ordem associado a um estiramento da rede do grafeno a banda 2D ela está associada a essa vibração que seria uma respiração dos alimentos aromáticos e através do estudo de espectroscopia AMAN a gente pode estudar a frequência desses picos e retirar informações sobre a dopagem e deformações da rede a gente pode estudar o acupamento eletronfono através do estudo da largura da banda G e a gente pode estudar assinaturas de empilhamento através do formato da banda 2D então já passando para as nossas amostras nossas amostras foram construídas a partir de técnicas de empilhamento de heterostruturas então nós fabricamos as TBGs sobre flocos de nitrito de boro hexagonal que é o HBN que são materiais bidimensionais atomicamente planos e depositamos isso sobre uma lâmina de vidro essa amostra quando a gente faz os 1 temos esse padrão de Moiré e esse padrão de Moiré é possível ser visualizado diretamente através de uma técnica que se chama microscopia de impedância de microondas ou SMIM que foi realizada aqui no centro de microscopia então através dessa técnica a gente consegue visualizar diretamente esses padrões de Moiré e a gente consegue calcular para medir o período de Moiré de cada uma delas e calcular precisamente o ângulo dessas amostras então de posse dessa caracterização do ângulo de cada uma das amostras a gente mediu espectros de micro-RAMAN dessas amostras com ângulos variando entre 0 e 3.4 graus e aí a gente consegue obter todos esses espectros e à primeira vista a gente já observa que não existe uma dispersão em frequência para todas essas três linhas de laser medidas mas a gente percebe uma variação da largura da banda G em todas elas como a gente percebe também uma variação do formato da banda 2D então através do estudo da largura da banda G que eu tinha mencionado a gente consegue estudar acoplamento eletrofono o acoplamento eletrofono é um processo no qual o fono de energia ômega Q ele excita um par eletroburaco posteriormente esse par eletroburaco recombina emitindo um fono também de energia E e esse processo ele vai depender da energia do fono envolvida e da densidade de estados envolvida nesse processo a gente consegue relacionar esse processo diretamente com a largura da banda G através do que a gente tem certeza pois a largura da banda G nada mais é do que uma dispersão de energia que a gente relaciona diretamente com o tempo de vida do fono então na banda G a gente consegue observar na largura quando a gente tem um pequeno acoplamento eletrofono a gente tem um tempo de vida do fono maior e uma maior largura da banda G da mesma forma do outro lado quando a gente tem maior acoplamento eletrofono a gente tem um tempo de vida do fono menor e uma maior largura da banda G então voltando agora quando a gente flota os dados da largura da banda G em função do ângulo a gente percebe uma tendência de largura máxima em torno do ângulo mágico que ela é visível aqui bem destacada para as medidas no laser de 0,63 nm e se a gente começa a analisar então o que está acontecendo na relação de dispersão na densidade de estado de cada uma das situações a gente percebe que para ângulos mais baixos a gente tem uma densidade de estado pequena portanto o acoplamento eletrofono aqui é mais baixo e a gente tem uma largura de banda G menor quando a gente vai para ângulos em torno do ângulo mágico surge aquela banda plana que eu tinha falado para vocês que está associada a uma maior densidade de estado surge esse pico na densidade de estado e com isso a largura da banda G aumenta e do outro lado quando a gente tem o maior ângulo acima do ângulo baixo a gente volta a ter uma densidade de estado mais baixa e portanto o acoplamento eletrofono é menor e a largura da banda também então agora vou falar para vocês sobre o formato da banda 2D então quando a gente vem analisar que o formato da banda 2D a gente nota que há uma evolução desse formato da banda com o aumento do ângulo então as primeiras medidas aqui com ângulos mais baixos elas praticamente se aproximam de zero e o espectro reflete isso também mas à medida que o ângulo vai aumentando isso vai evoluindo então a gente utilizou aquele mesmo conceito do artigo da NET que eu tinha apresentado anteriormente e nós vamos então fitar todos esses nossos espectros vamos ajustar eles como uma combinação de espectros das regiões AB e das regiões SP ponderados por esses parâmetros alfa e beta então aqui a gente observa aqui com um dos exemplos a gente consegue ver essa diferenciação de cada uma dessas componentes e quando a gente analisa isso em função do ângulo a gente vê que ângulos menores a contribuição das regiões AB e BA elas praticamente dominam todo o espectro mas à medida que o ângulo vai aumentando essa contribuição ela vai caindo até que os espectros SP praticamente dominam então aqui eu ressalto ainda que esse regime de reconstrução ele seja presente apenas abaixo do ângulo mágico acima do ângulo mágico a gente volta a ter o sistema que é conhecido como rotação rígida então nesse sistema a gente volta a ter um espectro que agora ele é dependente desse empilhamento das camadas e que aqui esse espectro associado ao SP está dominando aqui e a gente simplesmente não vê mais a contribuição das regiões AB e BA então a gente pegou e resolveu relacionar isso fazer um modelo geométrico para estudar entender um pouco melhor o que estava acontecendo para a gente associar esses resultados do espectro com a rede real do nosso sistema e aí a gente montou esse modelinho geométrico bem simples trigonometria simples e aqui a gente consegue então associar diretamente o parâmetro alta a área das regiões AB e a gente consegue associar o parâmetro beta a área da região SP e aí analisando essa razão alta sobre beta a gente escrevendo em termos do período de Moirret e da largura do Soliton a gente consegue agora reescrever essa equação simplesmente em função de θ ou seja em função do ângulo de giro e da largura do Soliton e aí flotando isso na dependência de álcool sobre beta pelo ângulo de giro e ajustando esse modelo que a gente obtém essa equação que a gente obtém a gente consegue extrair o valor da largura de Soliton como o valor de 4 nanômetros e aí eu ploto aqui nessa figura também valores da largura de Soliton para 2 nanômetros e 7 nanômetros mostrando que a variação desses nossos resultados estão estão melhores melhor compreendidos melhor explicados pela curva de largura do Soliton de 4 nanômetros então isso aqui foi um resultado para a gente muito interessante porque notem que aqui eu estou fazendo uma medida de micro-Raman que é uma medida que a gente tem a área de interação ali do laser em torno de 200 a 300 nanômetros e obtendo com grande precisão um valor uma dimensão que é da ordem de 4 nanômetros sendo que o estudo dessa largura de Soliton ainda é um estudo inicial que vem sendo realizado por vários outros grupos de pesquisa são técnicas muito mais precisas e o nosso valor concorda muito bem essas outras técnicas utilizadas são o microstopio eletrônico de transmissão o próprio TERS e até o SMIM STM então técnicas que já tem digamos uma área de interação muito menor estão obtendo resultados da mesma ordem de grandeza que nós obtemos com esse modelo geométrico então já concluindo eu apresentei para vocês medidas de espectro Ramon das bicamadas de grafeno geradas em diferentes linhas de laser estudamos o acampamento eletrofono através da largura da banda G que apresenta o máximo em torno do ângulo mágico então conseguimos descrever a banda 2D como uma combinação dos espectros AB e ST e com isso extraímos o valor da largura de Soliton e além de todo esse estudo Ramon a gente ainda consegue o nosso trabalho ainda tem como mais uma forma de apresentar um protocolo de identificação das regiões próximas do ângulo mágico que é algo que ainda a literatura e vários do que ainda vem se debruçando sobre isso para obter a melhor forma de identificar essas amostras com esse ângulo próximo do ângulo mágico pois se a gente associar essas regiões com razão alfa sobre beta que estariam aqui de valor mínimo e largura máxima da banda G que estaria aqui nessa região a gente consegue então definir uma amostra que está com o ângulo próximo do ângulo mágico então esse aí é um trabalho que foi concluído aí no meio desse ano e a gente já submeteu com a publicação estamos agora simplesmente aguardando a resposta dos referências então é isso muito obrigado parabéns muito obrigado pela apresentação eu te agradeço qualquer coisa dá uma olhadinha no chat se o pessoal fizer alguma pergunta porque por enquanto não apareceu beleza muito obrigado pela participação o prazer foi meu agora vamos passar para a apresentação da Ana Luíza Novaes Dias intitulada como teoria de campo médio para o valor de PICSEC em rede Ana Luíza Olá Olá tudo bem boa tarde acho que já dá para você compartilhar a sua tela dá para ver? sim dá para ver boa tarde meu nome é Ana Luíza eu vou apresentar hoje o meu trabalho que está sendo feito sobre orientação do professor Ronald Dickmann sobre uma teoria de campo médio para o modelo de PICSEC em rede então eu inicio aqui falando um pouco sobre o modelo de PICSEC que é o que é a motivação para trazer esse trabalho ele foi proposto em 1995 por PICSEC e colaboradores e trata-se de um sistema de N partículas autopropelidas com velocidade constante V então a cada passo de tempo eu vou ter uma atualização da posição das partículas no sistema e eu vou ter também uma atualização da direção de movimento devido a uma interação de alinhamento no meu sistema então como é qual é essa interação eu tenho uma vizinhança definida aqui por esse círculo de raio R0 e todas as partículas que estiverem dentro dessa vizinhança elas fazem parte da minha interação essa minha partícula em vermelho então que é quem eu estou analisando ela vai se alinhar com a direção de movimento média que tem dentro dessa vizinhança então ela se alinha e continua o movimento porém esse alinhamento ele não é perfeito porque eu ainda tenho esse parâmetro Δθ aqui que é um número aleatórico que está entre menos eta sobre 2 e eta sobre 2 tal que eta é um ruído que interfere no meu alinhamento partindo de uma condição inicial aleatória e deixando o sistema evoluir no tempo o que eu obtenho para um ruído pequeno as minhas partículas elas conseguem se alinhar e elas passam a se mover juntas em uma mesma direção mas aumentando o ruído do sistema eu chego a um momento em que a interação ela é superada e as partículas se movem independentemente pelo sistema isso então caracteriza uma transmissão de fase do tipo ordem e desordem e que para esse modelo essa transmissão de fase já foi provada descontínua o parâmetro de ordem que caracteriza minha transmissão é o valor absoluto da velocidade média então ele é aproximadamente 1 quando eu tenho ordenamento e ele vai para 0 quando as minhas partículas tenham direções aleatórias o modelo de Wittek ele é a base para o estudo de matéria ativa alguns exemplos mais famosos são bandos de pássaros cardumes colônomos de bactérias e ele é como você pode ver é um modelo relativamente simples mas que consegue reproduzir o comportamento desses organismos coletivamente e ele faz isso ao utilizar conceitos da mecânica estatística para sistemas fora de equilíbrio então seguindo essas ideias o que eu proponho nesse trabalho é uma análise de campo médio para estudar qualitativamente o comportamento de um modelo tipo Wittek em uma rede então o que é o meu modelo eu tenho uma rede triangular com N partículas autopropelidas em que apenas três orientações possíveis para a velocidade então eu tenho V1, V2 e V3 as minhas partículas elas estão dentro dos sítios da rede então posso ter uma partícula aqui ou aqui mas jamais nesse meio de modo que a posição na rede e a orientação de uma partícula vão definir o estado dela eu posso então dizer que das N partículas que formam o meu sistema eu tenho N partículas no estado I de modo que N I sobre N com I igual a 1, 2 e 3 relativo às velocidades eu tenho então a fração de partículas em cada estado essas frações são um parâmetro de interesse no meu estudo pelo modo como eu defino isso eu tenho então uma restrição que deve ser válida sempre que é F1 mais F2 mais F3 é igual a 1 além disso eu tenho uma interação de alinhamento com a velocidade da maioria na vizinhança juntamente com um ruído Eta que age como a probabilidade de uma partícula perceber de maneira incorreta qual é a velocidade da maioria então por exemplo uma partícula com velocidade V2 em uma vizinhança com a maioria com velocidade V1 pela interação de alinhamento mudaria para se alinhar com a velocidade V1 só que a ação do ruído faz com que essa mudança ocorra com a velocidade 1 menos Eta e que haja também uma velocidade Eta sobre 2 que ela manter a sua velocidade ou de mudar para V3 a interação de alinhamento mais a ação do ruído faz com que o mundo de partículas em cada estado varie o que leva então a um sistema com diferentes graus de ordenamento e é esses graus de ordenamento que nos interessa saber o que está acontecendo Para estudar então a questão do ordenamento eu posso fazer uma análise da avaliação temporal do sistema e aqui para o sistema com o número de partículas constante então eu não posso ter nem morte e nem reprodução no meu sistema Então a questão é eu digo que essa interação de alinhamento ela é feita numa vizinhança mas quem é a minha vizinhança no meu espaço discreto e é aqui que entra a minha análise de campo médio Eu vou restringir a minha interação aos seis primeiros vizinhos da minha partícula mas ela mesma Então aqui em azul eu tenho a vizinhança dessa partícula central em vermelho a vizinhança dessa partícula aqui Então você pode ver que na rede essas vizinhanças elas vão se interlaçando Além disso eu também tenho que considerar a ocupação da minha vizinhança porque eu tenho seis sítios vizinhos mas não necessariamente eu tenho seis partículas vizinhas participando da interação Então aqui eu digo que cada sítio tem uma probabilidade roa de estar ocupada e estando ocupada uma probabilidade fj de estar no estado j em que fj é aquela fração de partícula no estado j que é o definiente anteriormente Eu tenho então quatro eventos que vão influenciar no estado final de uma partícula com velocidade vj que é quando ela está na sua vizinhança ter uma maioria das partículas com velocidade v1 v2 v3 ou caso em que não há uma maioria Sabendo a densidade e as frações de partículas em cada estado eu consigo então calcular as probabilidades de que cada um desses eventos ocorra no meu sistema A partir dessas probabilidades mais considerando novamente a ação do ruído eu posso então derivar a equação de movimento para as frações de partículas em cada estado Então aqui i, j e k eles vão assumir os valores 1, 2 e 3 de maneira consistente porque aqui eu tenho na verdade três equações de movimento Esse próprio j i eu estou querendo dizer que é a probabilidade de uma partícula com velocidade i esteja dentro de uma vizinhança com maioria com velocidade j Esse zero aqui ele aparece quando eu não tenho uma maioria na vizinhança Então essa primeira expressão ela vai dizer respeito a perda de partículas FI perdendo partículas para os outros estados e esses dois FI ganhando partículas dos outros dois estados Então eu preciso então avaliar a evolução temporal e eu vou fazer isso através da solução das equações de movimento para o estado estacionário Ou seja eu quero saber para os valores de densidade e do ruído quais são os valores de F1 F2 e F3 que me levam a DF DT igual a Z Isso é feito via integração numérica nesse caso eu usei o método de rungiputa de quarta ordem então eu fui fazendo essa integração fixando uma densidade e variando essa Como condições iniciais eu ainda coloquei que F1 ele é uma maioria inicialmente então é um terço mais delta e F2 vai ser igual a F3 um terço menos delta sobre 2 isso aqui para poder obedecer sempre a restrição que eu falei inicialmente que a soma das frações é igual a 1 e esse delta então ele entra como um parâmetro que define qual é a diferença inicial entre as frações bom o que eu obtive até o momento primeiro é que para qualquer valor de densidade existe um ruído crítico no qual a partir dele o meu estado estacionário é aquele que não há uma maioria dos estados ou seja eu sempre vou alcançar uma fase desordenada aqui eu tenho um diagrama de fase do meu sistema então você pode ver que o meu ruído crítico ele vai ser uma função da densidade e abaixo da minha linha dessa linha crítica eu sempre alcanço a fase ordenada então como eu iniciei sempre com F1 como maior inicial essa fase ordenada significa que eu vou ter F1 como uma maioria no meu estado estacionário acima dessa linha então eu alcanço sempre uma fase desordenada que ela é caracterizada pelo fato de que F1 é igual a F2 é igual a F3 que é igual a 1 terço bom aqui eu tenho evolução temporal do sistema para alguns valores do ruído esses meus resultados foram feitos para a densidade igual a 0.7 e meu delta igual a 10 é menos 3 então eu inicio o meu sistema com F1 apenas ligeiramente maior que as minhas outras frações então o que a gente observa aqui primeiramente é que quando o meu ruído ele é menor que o meu ruído crítico as partículas elas tendem a semear com a orientação que era maior inicialmente então você pode ver o crescimento de F1 aqui enquanto o meu F' ele diminui conforme eu me aproximo da região crítica eu continuo tendo ainda um ordenamento mas o ordenamento ele começa a diminuir que a diferença entre F1 e F ela começa a diminuir conforme eu chego perto do conforme eu aumento o meu ruído até que por fim essa diferença chega não existe mais essa diferença então todo o meu sistema ele chega na fase desordenada as frações são iguais isso ocorre a partir do momento em que eu atinjo o meu ruído crítico bom o que eu acabei de falar é a ocorrência de uma transição de fase do tipo ordem desordem essa transição de fase ela é despontínua aqui então eu defino o meu parâmetro de ordem como sendo o valor médio de F1 menos um terço então quando eu tiver a fase desordenada meu parâmetro de ordem ele é mudo aí aqui a gente pode ver o comportamento do meu parâmetro de ordem para alguns valores de densidade então eu tenho desde densidades pequenas 0.1 ocupação baixa até o sistema completo e o comportamento geral é o seguinte pode ver o sistema ele vai ficando menos ordenado conforme o momento da noeta como eu mostrei anteriormente chegando bem perto aqui da região crítica eu continuo sempre tendo uma maioria só que quando eu chego no meu ruído crítico eu tenho esse salto para zero isso ocorre para todos os valores dessa densidade e esse salto para zero que me permite caracterizar a minha transição como descontínua além disso os valores iniciais de partícula em cada estado também vão influenciar nos valores para o ruído crítico como eu disse anteriormente o meu delta ele estabelece a diferença inicial entre as frações de partículas e o que eu observo é que quanto menor meu delta menor também é o valor do ruído crítico para o qual ocorre a transição mas essa relação ela é limitada porque eu vou ter valores de delta que delimitam os valores máximos e mínimos para o ruído crítico e isso então me ajuda a definir a curva espinodal do sistema então para cada valor de densidade eu vou ter uma curva espinodal aqui eu mostro então os resultados para rho igual a 1 em azul eu tenho delta igual a 10 a menos 4 que limita o valor mínimo do meu ruído isso aqui é o comportamento do parâmetro de ordem na região crítica aqui em cinza eu tenho delta igual a 0.2 que vai limitar o valor máximo do meu ruído e dentro desse intervalo a minha transição de fase vai ocorrer para diferentes valores do ruído o que eu posso concluir até o momento do meu trabalho a partir dessa teoria de campo médio é que eu tenho uma transição de fase que é descontínua com o meu sistema passando de um estado ordenado para um estado desordenado quando ele atinge um ruído crítico e esse ruído crítico ele vai depender tanto da densidade do sistema quanto da fração inicial de partículas em cada estado ainda está sendo implementado porque essa minha análise ela foi feita apenas para a interação de alinhamento e ainda vamos implementar um passo de transferência em que após o alinhamento as partículas podem se mover na rede e é nesse movimento que se espera observar a formação de padrões e os movimentos coletivos que são característicos da matéria ativa obrigada obrigada pela apresentação Ana Luíza pessoal alguém tem alguma dúvida Ana Luíza eu vou te pedir para passar pelo chat do YouTube que aí você pode conversar com o pessoal tá ok obrigada pela participação tá pela apresentação agora nós vamos para a apresentação do Lucas Valente de Carvalho intitulada como correlações quânticas no espalhamento Stokes antes Stokes Lucas beleza vocês estão escutando? sim vocês veem aí a apresentação? dá um minutinho agora sim pronto beleza é bom gente essa é a minha apresentação aqui porque eu estou com o workshop da fase de adoação meu nome é Lucas eu sou orientado pela professora do Jório hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre correlações quânticas no espalhamento Stokes antes Stokes que são os análogos fotônicos do Spare e Cooper eu vou discutir isso um pouco mais para frente bom a estrutura da minha apresentação vai ser mais ou menos essa primeiro eu vou fazer uma introdução bem rápida do que é o espalhamento Hamann eu vou falar sobre o que é o espalhamento Stokes antes Stokes correlacionado dentro desse espalhamento correlacionado eu vou dividir o que é o virtual e o que é o real e desse virtual eu vou fazer uma analogia fotônica ao Spare e Cooper depois disso eu vou passar para vocês o nosso esquema experimental de como a gente mede essas coisas e eu vou colocar alguns resultados algumas coisas para a gente discutir e algumas perspectivas estruturas sobre esse projeto bom o que é o espalhamento Hamann o espalhamento Hamann é o espalhamento inelástico de fótons por intermédio da interação com a matéria e ele pode ocorrer de duas formas diferentes você pode ter o espalhamento cedendo energia para a matéria ou recebendo energia da matéria então a gente tem nesses dois casos um a gente tem o nosso fóton do laser que a gente está usando sendo aniquilado e gerando um ponto de vibração na matéria e saindo um outro fóton com energia menor e frequência menor também que é o nosso fóton Stokes e gerando um ponto de vibração na matéria e a gente tem o processo anti-Stokes também que a gente tem a aniquilação de um fóton do laser junto à aniquilação de um ponto de vibração da matéria criando assim um fóton de energia maior e frequência maior que é o fóton anti-Stokes são basicamente esses dois processos aqui eu coloquei uma imagem só para a gente ter um pouco uma ideia espectroscopicamente falando se a gente incide aqui uma luz monocromática de frequência WL na nossa amostra seja ela uma molécula seja ela um sólido e analisa a luz espalhada a gente vai ter um pico de mesma frequência da frequência acidente devido ao espalhamento Heile que é um espalhamento elástico e a gente vai ter os picos de espalhamento inelástico que são o Raman com frequência menor que são as componentes Stokes e com frequência maior que são as componentes anti-Stokes e essas componentes elas sempre são espaçadas desse desse pico central por uma mesma quantidade picos Stokes e anti-Stokes sempre são impares é sempre com o pico Stokes mais mais intenso que o pico anti-Stokes já que o pico anti-Stokes ele necessita da presença de um fono previamente para acontecer então a gente o espectro Raman vai ter sempre mais ou menos essa cara um pico de um lado um pico central que vai vir do laser que vai ter a frequência do laser e um pico do outro lado bom além desse além do Stokes e do anti-Stokes esse pesquisador aqui em 1977 ele propôs também um espalhamento correlacionado que seria o espalhamento Stokes anti-Stokes e o que seria esse espalhamento nesse espalhamento Stokes anti-Stokes a gente tem um espalhamento Stokes então um póton do laser é aniquilado criando um ponto de vibração na nossa matéria e saindo um póton de frequência menor um póton Stokes e esse ponto de vibração gerado no processo Stokes ele participa posteriormente de um processo anti-Stokes então esse ponto de vibração ele é aniquilado junto a um outro póton do laser gerando assim um póton anti-Stokes então nesse processo a gente tem uma correlação entre esse póton Stokes e esse póton Stokes que saem do processo de cara assim fica meio estranho a gente pensar como seria como que a gente conseguiria detectar um processo correlacionado de um processo totalmente descorrelacionado mas para a gente conseguir medir esse processo correlacionado a gente vai precisar de duas coisas bom primeira coisa a gente vai precisar trabalhar com laser pulsado e a gente vai precisar de um sistema de detecção temporal dos pótons Stokes e anti-Stokes aí só para vocês terem um pouco a ideia de como funcionaria a gente vai ter que trabalhar com laser pulsado normalmente o pulso do laser e a distância entre os pulsos a distância entre os pulsos é muito maior do que a distância temporal do pulso então se a gente tem esse processo acontecendo dentro de um mesmo pulso os pótons Stokes vão chegar nas nossas APDs que são os nossos sistemas de detecção de pótons mais ou menos ao mesmo tempo se esses processos ocorrem em pulsos diferentes então são descorrelacionados eles vão chegar com uma diferença temporal que é mais ou menos a diferença do pulso e também pode ser ao contrário né mas e por que que o processo correlacionado ele vai ter que ser dentro de um mesmo pulso porque o tempo de vida do nosso pólum ele é muito pequeno então não seria possível a gente ter um processo Stokes e esse ponto de vibração durar o suficiente até chegar em um outro pulso então o processo correlacionado ele vai a gente vai ter que sempre detectar ele dentro de um mesmo pulso e como a gente joga isso nas nossas APDs e as nossas APDs são ligadas a um sistema que vai fazer um histograma de diferença de tempo de chegada de pólum na APD Stokes e na APD Anti-Stokes ele vai fazer um histograma e sempre que chegar no mesmo tempo ele vai colocar aqui no zero se chegar num tempo diferente ele coloca num pico num pico deslocado de 13 nanosegundos que é a diferença do nosso pulso podendo ser tanto pra direita quanto pra esquerda depende se vai chegar primeiro na Stokes ou na Anti-Stokes mas quando chega no zero quer dizer que tá dentro de um mesmo pulso bom e como que a gente vai quantificar essa correlação bom a gente vai fazer o uso da função de correlação de segundo grau entre esses pótons Stokes e Anti-Stokes pra um certo delay no caso aqui pro nosso o importante vai ser pro nosso delay zero né dentro de um mesmo pulso e esse aqui é um exemplo do histograma do histograma que a gente tira do nosso sistema de detecção então esse pico central aqui é o pico relativo a fótons chegando de um mesmo pulso e esses aqui são fótons descorrelacionados né por pura coincidência mesmo eles chegam no mesmo tempo e aí só pra gente entender como que a gente vai medir essa correlação quântica a gente vai ter o valor desse pico central aqui e o valor médio dos outros picos e aí a diferença entre o valor do pico em zero e da média vai nos dar a intensidade desse espalhamento Stokes Anti-Stokes e pra nossa função G2 a gente vai fazer essa intensidade nessa parte vermelha dividido pela parte verde então a parte vermelha é a nossa intensidade de espalhamento Stokes Anti-Stokes correlacionado e essa parte vermelha dividida pela parte verde é a nossa função de correlação de segundo grau que vai dar aí a nossa ponto quântico é esse nosso espalhamento é pra valores acima de 2 a gente o limite o limite clássico é 2 então pra valorização de 2 a gente considera que é um processo quântico e como valores acima desse valor clássico indicam que o fenômeno é governado pela mecânica quântica isso sugere que sendo governado pela mecânica quântica isso sugere que esse processo de troca de troca pode ser também realizado via troca de fônus virtuais é isso isso era proposto e foi comprovado experimentalmente em 2017 pelo grupo de pesquisa aqui do ABNS da UFMG junto a um pessoal da UFRJ que trabalha mais na parte teórica e foi comprovado experimentalmente que esse processo realmente ocorre então a gente tem um a gente tem um fóton do laser sendo sendo aniquilado saindo um fóton stokes tendo uma troca que a gente não pode falar de um conta de vibração porque não chega a ser um conta de vibração é um fóton virtual e também é aniquilado um outro fóton do laser saindo um fóton anti-stokes isso mediado por esse conta por esse fóton virtual que não chega a ser um ponto de vibração então voltando naquela imagem lá da do espectro do aquela imagem espectroscópica lá se a gente tem então o nosso o nosso pico central aqui do espalhamento elástico e os picos Raman o nosso processo virtual ele vai acontecer nesse meio aqui então vai ser entre esses picos ele não vai ser então um processo ressonante com com esses com esse pico do espalhamento Raman do espalhamento espalhamento Raman convencional né pela troca de fônons reais ele vai ser pela troca de fônons virtuais ele vai acontecer aqui nesse meio agora agora eu vou fazer a analogia desse processo SAS virtual com os pares de Cooper fotônicos afinal o mecanismo responsável pela formação dos pares de Cooper na teoria BCS da supercondutividade é a troca de fônons virtuais também lógico que na teoria BCS a troca de fônons virtuais é pelos elétrons e aqui a gente está falando de fótons então quando a gente pega o Hamiltoniano da teoria BCS e rederiva ele no caso de bósons o Hamiltoniano funciona perfeitamente para o nosso processo e aí aqui a gente tem um exemplo um exemplo daquele daquele artigo do Saraiva em que eles fizeram a flotagem desse da teoria e com dados experimentais aqui em verde a gente tem o nosso espectro ramando a água esses pontos pretos e brancos são a função de correlação de segunda ordem para a água também para valores de 20 microwatts e 40 miliwatts e a gente vê que a teoria com esse Hamiltoniano da teoria BCS essa teoria funciona sem necessidade nenhuma de fit de parâmetros então essa teoria concorda muito bem com o processo que a gente está tendo só para a gente ter também uma noção na teoria BCS a partir de um certo ponto você tem ali uma região de atração entre os elétrons e aqui para o nosso caso a gente observa que dentro de uma região que seria aqui o pico de primeira ordem para o diamante aqui no caso a gente tem abaixo dessa região uma região que a gente pode considerar uma região de atração entre os nossos pótons então seria essa uma analogia mais forte com esses pares de Cooper da supercondutividade bom aqui eu vou só dar uma citada do nosso esquema experimental para a gente fazer a medição disso aqui a gente tem dois sistemas de laser pulsado isso por causa do trabalho que eu estou fazendo agora a gente tem um sistema com um laser contínuo verde de 532 e um laser de titano e zafira que vai fazer ele pulsar em 500 segundos a gente controla para a região de 785 nanômetros e a gente tem um laser picomeralde que vai fazer que é um laser pulsado em picosegundos para 785 nanômetros também então aqui ele pulsa em 500 segundos aqui em picosegundos e a gente joga isso para a nossa amostra a gente vai fazer uma filtragem aqui só para não ter muito ruído passar só o 785 nanômetros mesmo e a gente joga isso dentro de um microscópio ótico para jogar a nossa amostra a gente coloca um notch no final para filtrar aquele espalhamento raio do nosso espectro e aí a gente tem a opção ou de jogar num espectrômetro e detectar propriamente o espectro ramando ou então a gente joga isso num dicróico que é um elemento ótico que a partir de um certo comprimento de onda ele reflete quer dizer abaixo de um certo comprimento de onda ele reflete e acima ele deixa passar então a gente usa um dicróico aqui 785 que ele vai refletir o nosso sinal anti-stokes e vai deixar passar o nosso sinal stokes e aí dentro desse dentro do o nosso sinal stokes a gente passa para um monocromador um espectrômetro monocromador para a gente conseguir selecionar selecionar o certo comprimento de onda que a gente quer e a gente fazer esses pontinhos aqui das nossas medidas e para o caso da anti-stokes a gente deixa passar o sinal todo bom a gente já tem alguns diferentes resultados em relação a isso resultados de polarização resultados de tempo de vidro de fono diversos resultados mas aqui eu vou colocar o último resultado que a gente teve que é a comparação entre esse laser de picosegundos e o laser de 500 segundos inicialmente o que a gente imaginava a gente imaginava que o laser de picosegundos ele seria mais eficiente já que por causa aqui do diamante que é a nossa amostra o tempo de vida do fono é da ordem de picosegundos e quando a gente fala de algumas outras técnicas relacionadas a Raman como por exemplo o SRS CARS normalmente quando a pulsação do laser está ali em torno do tempo de vida do fono o espalhamento costuma ser melhor então a gente foi testar isso aqui para o nosso caso e a gente realmente observou que para picosegundos a gente tem a gente tem uma intensidade mais forte da formação desses pares aqui a gente nessa região seria o virtual aqui no pico seria o PSAS real o SAS ressonante e depois a gente ainda tem um pouquinho de virtual aqui seria para o fono segundos e essas imagens aqui de baixo seria aquela função de correlação de segunda ordem a gente observa que ela tem um valor mais alto na região do PSAS virtual na região do pico ela cai bastante afinal como a gente tem muito mais muito mais fótons nessa região é esperado mesmo que ela caia já que nosso ruído vai ser muito maior então aquele patamar dos picos de correlacionados vai ser maior e a gente tem também uma região que tem um pouco de virtual pós-pico que é uma região que a gente ainda está tentando entender um pouco melhor como que ela vai funcionar agora vou falar um pouco só sobre perspectivas futuras para esse projeto e questões em aberto vale lembrar que é um fenômeno que foi descoberto agora em 2017 então a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre ele a gente ainda está caracterizando bastante esse fenômeno mas algumas questões a gente ainda quer discutir bastante porque parecem ser bem interessantes como por exemplo esses patamares diferentes antes e depois do pico essa imagem aqui eu peguei aquela mesma imagem eu peguei essa imagem aqui e dei um zoom nessa região nessa região do pico aqui só para mostrar para vocês que antes do pico a intensidade ela é de um certo patamar e depois do pico ela cai para um patamar menor e que não é zero a gente até esperava que fosse zero depois do pico mas ela não é zero e isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando as pessoas trabalham na teoria estão trabalhando para entender uma outra questão que está em aberto também é até onde vai essa analogia com os pares de pico a gente ainda apesar desse Hamiltoniano ser semelhante mudando só da parte fermiônica para a parte bosônica ser semelhante a gente ainda tem que ver até onde vai essa analogia e uma coisa que a gente quer muito fazer é variar a temperatura e medir nesse processo para a gente ver se a gente ainda tem uma transição de fase se a gente consegue observar alguma transição de fase nesse processo bom gente a minha apresentação é essa eu não sei se eu fui muito rápido se eu fui muito devagar mas eu tentei colocar só dois slides falar bem rapidinho mas é isso aqui também umas outras questões que eu coloquei esqueci de discutir mas é esse G2 a gente quer ver se essa região antes do pico se ela tem esse comportamento mesmo e depois do pico mas é algumas coisas que a gente ainda tem que estudar e é isso agradecer o pessoal do laboratório lá Capes e a UFMG do paciente muito 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 obrigada pela apresentação Lucas só tem aqui uma pergunta em sequência do professor Valber ele está perguntando aqui na teoria BCS os fônons que mediam pareamento de Cooper são virtuais como explicar então o efeito isotópico qual seria o análogo do Gart supercondutor em seu caso na teoria BCS os fônons que mediam pareamento são fônons virtuais até onde eu sei não é a minha especialização mas até onde eu sei também são fônons virtuais ele pediu para explicar o efeito isotópico isso como que explicaria o efeito isotópico bom isso aí eu não sei para o nosso caso não tem esse efeito isotópico isso deve ser alguma coisa na teoria da supercondutividade eu não sei se tem uma analogia para o nosso caso então essa aí eu realmente vou ficar devendo para o professor Walter depois eu posso até procurar e te procuro para responder o análogo desse Gap supercondutor para a gente seria deixa eu voltar aqui seria esse esse outro patamar aqui seria esse esse patamar esse aumento da nossa intensidade de stokes anti-stokes então seria esse essa nossa analogia esse Gap supercondutor essa queda aqui esse Gap de intensidade de stokes anti-stokes muito obrigada Lucas hoje encerramos as apresentações orais amanhã tem mais tem nove horas com uma palestra da Luciana Alencar tá não deixem de participar e amanhã também vamos ter a mesa redonda também todos estamos esperando todos vocês beleza o link no youtube vai estar disponível no na página do workshop e é só isso por hoje e muito obrigado pessoal tchau tchau